Boa tarde a todos aqueles que estão connosco através da nossa frequência nos 90.6 ou na nossa emissão online em radiocampanario.com ou ainda em vídeo em direto na rede social Facebook no nosso site em Campanario TV. O passado está nas nossas mentes e o futuro nas nossas mãos. A Rádio Campanario ao longo dos seus 35 anos tem pautado pela isenção, pluralidade. A verdade é que desta vez não conseguimos juntar numa iniciativa 19 candidatos. E por diretriz da Comissão Nacional de Eleições fizemos a proposta aos cabeças de lista dos partidos com representação parlamentar. Para este distrito de Évora, pelo Partido Socialista Luís Capolas Santos, pelo Partido Social Democrata Sónia Ramos, pela CDU João Oliveira, pelo CDSPP Paulo Pessoa de Carvalho, pelo Bloco de Esquerda Bruno Martins e pelo PAN Luís Teixeira. Muito boa tarde, mais uma vez agradecer-lhe em primeiro lugar a disponibilidade para estarem aqui aos microfones da Rádio Campanario e desta forma, como já foi anunciado, através de muitas vias, de todas aquelas que nos foram possíveis, portanto levar a mensagem de cada um destes candidatos que têm para as suas propostas para o distrito de Évora, para os 14 conselhos que compõem este distrito. E por ordem de sorteio, vamos dar 3 minutinhos, portanto, a cada um dos candidatos, enfim, para explanarem aquilo que consideram mais relevante, mais importante, as medidas, pelo menos as mais imediatas a serem tomadas, para o distrito de Évora. Começava pelo Bruno, pela minha direita, curiosamente com o Partido de Esquerda, Dr. Bruno Martins. Muito boa tarde, Dr. Augusta, boa tarde aos candidatos e à candidata, e boa tarde a quem nos ouve através da Rádio Campanario e nas diferentes plataformas. É um prazer estar aqui e agradecer à Rádio Campanario esta oportunidade. Podemos debater e propor as nossas ideias. O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições com um programa forte para responder pelo emprego, para responder pelos serviços públicos, para responder pela democracia, pela nossa gente do litoral ao interior. Julgo que os últimos 4 anos foram demonstrativos daquilo que somos capazes de fazer. estimular a economia através do emprego, através dos serviços públicos, e todos os momentos de tensão positiva existentes à esquerda permitiram que o país crescesse em diversos âmbitos. Certo que todos nós poderíamos avaliar como melhor ou pior algumas áreas, e certamente o Bloco de Esquerda terá respostas para dar a diversos níveis, mas, de qualquer forma, julgo que estes 4 anos permitiram dar um exemplo de como com um pouco mais de investimento público, com um pouco mais de direitos de trabalho, em relação às propostas do Bloco de Esquerda para o país e para o território, eu se alientava a 4 grandes eixos. O primeiro é apostar na coesão territorial através de maior investimento público, através de um programa de reabertura dos serviços públicos que foram degradados durante a governação PSD e CDS e que necessitam de voltar a existir. O exemplo claro é o exemplo dos CTTs, que tiveram vários postos fechados ao longo do distrito e que necessitamos de reabrir. É mesmo um investimento público que permite captar pessoas, e nós precisamos de captar pessoas para o interior. É um investimento público que puxa pela economia e que puxa também pelos privados. Uma segunda área, salvar o Serviço Nacional de Saúde. Eu julgo que esse será um grande desafio da próxima legislatura. Como é que vamos responder para um Serviço Nacional de Saúde mais forte? Que tipo de investimento é que vai ser feito? Nesta legislatura, nós reparamos que várias centenas de milhões de euros ficaram de excedente orçamental, de saldo primário positivo, a diferença entre despesas e receitas, que não foram aplicadas naquilo que importa à vida das pessoas, mas serviram para reduzir algumas décimas de déficit. E, portanto, salvar o Serviço Nacional de Saúde é, sem dúvida, uma prioridade. Depois, responder à urgência climática, em particular alterando o perfil de mobilidade. Uma aposta nos transportes públicos é essencial, e o Bloco de Esquerda bater-se-á por essa aposta pelos transportes públicos rodoviários e ferroviários no nosso distrito. Uma última área, responder pelos mais novos e pelos mais velhos. E por isso propomos as creches integradas no sistema educativo, creches públicas gratuitas, e por isso achamos que devem ser puxadas as pensões, que deve ser eliminada, deve ser eliminado o facto das pessoas serem penalizadas depois de 40 anos de trabalho e 60 anos de vida, continuem a ser penalizadas depois de trabalhar em toda uma vida. A ver mais, e no nosso distrito vemos bem a necessidade de haver mais, uma rede de unidades continuadas mais forte, haver uma inspeção mais regular aos lares e centros de dia, haver um serviço de apoio domicilário que é diferente da institucionalização. Achamos que a institucionalização não é resposta, e portanto os serviços de apoio à comunidade e próximos das pessoas são essenciais. Pronto, estão então esplanados os principais objetivos de proposta do Bloco de Esquerda para o Distrito de Ébora. Luís Tangeira, do PAN. Boa tarde a todos. Penso que já me estão a ouvir. É o seguinte, o PAN é a primeira vez que está presente num debate assim dos partidos com assento parlamentar, porque em 2015 fomos uma das surpresas das eleições ao conseguirmos eleger um deputado. E ao longo destes quatro anos, esse deputado conseguiu ainda fazer muitas coisas, tendo em conta que é um em 230. E o que o PAN quer nestas eleições é que lhe deem mais responsabilidade. Portanto, nós queremos mais responsabilidade, e mais responsabilidade implica também termos mais representantes. As nossas propostas... Para o Distrito. Para o Distrito. Nós temos propostas para o país como um todo, e o Distrito obviamente tem alguns pontos específicos em que é contemplado. As nossas propostas, de um modo geral, como estava o Bruno também a dar aqui de um modo geral as do blog, são as de, lá está, como Partido Ecologista, vamos, temos propostas na área de combate à crise climática, temos propostas também na área da mobilidade, porque sabemos que é muito importante as pessoas poderem deslocar-se. E uma das coisas em que temos batalhado bastante é para que o aeroporto de Beja seja uma alternativa clara ao aeroporto de Lisboa, portanto, porque temos de aproveitar aquela infraestrutura que ali temos. Além disso, temos várias propostas na área do bem-estar animal. Uma delas é, que tem relação direta com o Distrito, é o facto de propormos mudar as regras do transporte de animais vivos, sobretudo em longas distâncias, porque produtores, como temos vários no Distrito, que têm orgulho nos animais que produzem e que criam ao longo de uma série de tempo, depois, se fossem ver as imagens a que nós temos acesso de como é que eles chegam ao destino depois destas longas distâncias, não gostariam de ver os animais que aliviam daquela forma. Também temos várias propostas numa área muito importante, que é a da saúde mental. Reconhecer e valorizar a saúde mental. Muitas vezes as pessoas não ligam muito à importância deste tema, mas nós temos depois estes problemas a avolumar, a criarem situações complicadas e, de acordo com os dados da Pordata, nós temos uma situação complicada no que diz respeito às taxas de suicídio, aqui no Alentejo, Borba e Vila Viçosa são alguns dos conselhos que têm, de acordo com os dados da Pordata, as taxas mais elevadas. Portanto, é importante nós reconhecermos isto e atacarmos este problema porque não se pode, por exemplo, deixar para trás que, ah, não está bem, não está bem. Não. A saúde mental é um problema, precisa de cuidados e urgentes. Muito obrigada, Paulo Pessoa de Carvalho e o CDS-PP. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. E o CDS para o Distrito tem um programa com algumas medidas, mas que o seu grande objetivo é conseguir a fixação de pessoas. E, portanto, as medidas do CDS passam muito pela fixação de pessoas no interior. Nós, de 2011 a 2019, perdemos cerca de mil eleitores por ano no Distrito de Évora e, portanto, esta tendência que se reflete aqui neste número que agora a nós nos diz aqui respeito, estamos a falar de eleições, é, de facto, uma das questões que tem preocupado. E, portanto, o CDS começa, naturalmente, com um novo, que pretende que na parte da fiscalidade hajam novos atrativos. Propõe, como sabe, um IRS de 15% para todos e uma reação do IRC para 10% para as empresas. Depois, outra questão importante, naturalmente, na área da saúde, é, com certeza, também, que a ADSE seja para todos, que todos tenham acesso à ADSE, que nos cuidados, os cuidadores de pessoas de idade, que seja um serviço que esteja mais, mais capaz, seja mais efetivo, as unidades móveis de saúde, também é um ponto que nós pensamos que é importante e que deve ser proporcionado a qualquer pessoa que, em qualquer região, vive, em qualquer altura, poder, cá, seja necessário ter acesso a isso. Também na área da formação, gostaríamos de, que houvesse aqui um foco maior naquilo que é a formação profissional em função daquilo que é a capacidade de empregador da região, que fosse feito aqui uma tentativa entre as unidades de formação e as empresas com o objetivo de que as pessoas que se formem aqui encontrem aqui soluções para aquilo que é depois a sua vida profissional. Outra questão aqui que também para nós é importante e que tem um bocadinho a ver com a agricultura, naturalmente, que a questão da gestão da água, ter um uso eficiente da água, é fundamental. E aqui também achamos que, acreditamos que a promoção das culturas intensivas são, têm importância e que encontramos aqui outro tipo de biodiversidade, mas que no fundo acaba por gerar riqueza importante e que é importante para o distrito. Basicamente, eu acho que está aqui, e não, há aqui uma questão importante, peço desculpa Augusta. A conclusão da linha, da ligação ferroviária SINES-CAIA, obviamente que para nós é uma questão também importante. E existir uma plataforma logística no distrito é fundamental. Temos os mármores, temos os vinhos, temos o cluster aeronáutico de Évora e, portanto, achamos que ter um CAIS, uma plataforma neste circuito é fundamental para que isso tudo fomente aqui a questão da, enfim, da facilidade do desenvolvimento económico. Agora era eu que não tinha voz, Sónia Ramos, do PSD. Muito obrigada. Antes de mais felicitar a rádio por esta iniciativa e, naturalmente, felicitar também os meus colegas aqui presentes e desejar um resto de excelente campanha para todos nós e começar por apresentar aquilo que são as propostas do PSD para o distrito de Évora e dizer que, naturalmente, são propostas que nos acompanham há longos anos. A concretização da construção do Hospital Central de Évora é, por exemplo, uma delas. Não nos limitamos à construção do hospital. Achamos que é fundamental poder existir associado um centro de investigação e um curso de medicina, porque também sabemos que um dos principais problemas na abertura de concursos do atual hospital para pessoal médico é que, de facto, ficam desertos. Os médicos não querem vir para Évora porque querem ter a possibilidade de continuar a sua carreira, quer académica, quer de investigação ao nível da medicina. E, portanto, é fundamental esta vertente do curso de medicina associado ao Hospital Central de Évora. Fizemos, aliás, um pedido de reunião que já foi concretizado com a Sra. Reitora da Universidade e, felizmente, parece que as forças vivas da região estão congregadas neste grande objetivo. Investir na rede de cuidados continuados sabemos que é uma prioridade, deve ser. Conhecemos todos. Já foi aqui referido o nosso território, em que dois terços da população é, de facto, envelhecida. Nós precisamos de cuidados de saúde. Sabemos que os problemas que os hospitais e os centros de saúde têm após a crise aguda, que é preciso encaminhar estes idosos para uma resposta adequada, de curta, média ou longa duração para a sua recuperação e ela, de facto, é escassa. Sabemos também que, ao nível do apoio social, é necessário repensar as respostas sociais em curso. O apoio domiciliário é, de facto, uma resposta muito adequada àquilo que é o nosso território. Além de todas as vantagens do idoso estar na sua casa e receber todos os cuidados médicos, há a grande vantagem de o manter no território onde ele cresceu, onde ele tem as suas raízes, onde ele tem as suas relações de vizinhança. E, portanto, é fundamental também conseguir olhar para as instituições que prestam este apoio e perceber que elas têm que ser diferenciadas do ponto de vista do financiamento da Segurança Social, em função da territorialidade e em função daquilo que é a diferenciação da prestação de um cuidado social, que é feito muitas vezes a 50, 100 quilómetros de distância da sete concelhos, daquele que é prestado num centro urbano em que as pessoas se encontram em edifícios de 10 ou 12 andares. Este isolamento é absolutamente diferente e tem características distintas, estando nós no mundo rural ou estando numa grande metrópole. E, portanto, isso é diferenciador no nosso programa e estamos alerta para essa questão. Investir na escola pública e na sua requalificação é fundamental. Sabemos bem que as escolas primárias, algumas sofreram remodelações, mas há muitas escolas secundárias, por exemplo, a precisar desta reestruturação que, nomeadamente, a Parque Escolar, desde a sua criação, não foi capaz de cumprir. Sabemos os problemas que aquelas que já são projeto da Parque Escolar levantam até do ponto de vista da sua eficiência climática, climatérica, e, portanto, é preciso repensar todo o Parque Escolar. A linha ferroviária Sinskaya, que tem sido uma batalha do PSD também na última legislatura, em que não está ainda comprometida uma paragem de passageiros. E ainda, se vai estudar, do ponto de vista do estudo de viabilidade económico-financeira, uma paragem na zona dos Marmos, são batalhas que o PSD quer continuar a liderar neste território. Há o nível também da política de atração de investimento, e, enfim, Saúde, o Bruno começou precisamente com esta questão, que é preciso fixar pessoas, porque é preciso ter aqui uma estratégia de desenvolvimento do ponto de vista do território. Não poderíamos estar mais de acordo, sendo certo que nos últimos quatro anos nada foi feito neste território para fixar pessoas, sendo que temos um parque, e nomeadamente o NER, em que tem uma lista de espera de 20 empresas e 100 capacidade. Temos a segunda fase do PCTA, PACT agora, recentemente, que aguarda também financiamento para a sua construção, e, portanto, temos agentes económicos, iniciativa privada que se quer fixar aqui, e que o Estado, do ponto de vista do Estado, não lhe foi facilitada até agora, estas infraestruturas e o andamento destes processos, porque é urgente fixarmos mão de obra. Mas eu julgo que também temos que ser criteriosos e temos que dar prioridade àquelas empresas que venham trabalhar para o Alentejo, mas que respeitem também a nossa forma de vida, que respeitem a nossa qualidade do ambiente, a nossa traça de identidade para com o território. E, portanto, queremos mão de obra qualificada, queremos empresas que se revejam do ponto de vista de responsabilidade social neste território, e para já. Então vamos ter que passar ao Dr. Júlio Oliveira, PCP, CD1, peço desculpa. Dr. Júlio Oliveira. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a Augusta Serrano, cumprimentar os restantes representantes das forças políticas concorrentes a estas eleições, e naturalmente cumprimentar também os ouvintes da Rádio Campanário que nos ouvem em direto ou em diferido, consoante a circunstância em que estejam. Eu diria que a CDU apresenta-se nestas eleições com uma mensagem muito clara relativamente àquilo que são os seus objetivos e porque é que os coloca. Portanto, aquilo que é a grande mensagem que nós trazemos nestas eleições é o apelo ao reforço da CDU para podermos avançar no caminho que foi feito ao longo dos anos, em particular ao longo dos últimos quatro anos, em muitas das medidas que deram resposta a problemas mais sentidos pelos trabalhadores e pelas populações, e em particular no Distrito de Évora que permitiram, digamos assim, uma resposta muito significativa a algumas das questões mais sentidas, que eram com as medidas de aumento das pensões, de devolução dos salários, de gratuitidade dos manuais escolares, de aumento dos abonos de família, tudo medidas que, digamos assim, servem para todo o país, mas que no Distrito de Évora têm uma importância muito significativa considerando a população que temos. E, naturalmente, o reforço da CDU permitirá avançar nesse caminho e levar mais longe essas medidas que foram sendo tomadas. Apresentamos, naturalmente, com um trabalho feito que as pessoas reconhecem e com uma facilidade, digamos assim, na passagem da mensagem, porque as pessoas reconhecem o trabalho que fomos fazendo, que não é apenas destes últimos quatro anos, em alguns casos são décadas de lutas que temos vindo a trabalhar em torno desses objetivos. E eu diria que há uma circunstância que é evidente, há um conjunto muito significativo de propostas que temos no nosso Programa Eleitoral Nacional, que têm uma particular importância aqui no Distrito de Évora e que, não sendo especificamente propostas para o Distrito, acabam por ter uma relevância muito grande e é preciso sublinhá-las. Estou a falar dos aspectos que têm a ver, por exemplo, com as questões do aumento do salário mínimo nacional, com o objetivo de alcançar os 850 euros, com as questões da reforma sem penalizações ao fim de 40 anos de descontos, com as medidas dirigidas aos trabalhadores que trabalham em regime, trabalho por turnos ou trabalho noturno, a proposta de garantir creche gratuita a todas as crianças até aos 3 anos, as propostas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, do investimento no parque escolar e na modernização do parque escolar e de garantia de eliminação das taxas moderadoras ou das propinas, portanto, há um conjunto de propostas muito alargadas que, servindo para o todo nacional, acabam por ter um impacto muito significativo no Distrito e que, naturalmente, têm um peso próprio. Há depois também algumas outras propostas mais concretas, mais específicas, relacionadas aqui com o Distrito, não apenas com lutas que temos vindo a fazer, em relação às quais houve avanços e que é preciso concretizar, que têm também um peso próprio, que eu diria desligado de tudo o resto, têm um peso próprio por si. A questão de garantir a adjudicação da obra para o início da construção do novo Hospital Central do Público do Alentejo é uma questão essencial, nós conseguimos fazer... ... 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 ce ... hein ... ... ... ... ... ... eficiente da água, portanto cerca de 150 milhões de euros, para ter uma pequena ideia, é um montante quase semelhante à construção do hospital, que não se trata apenas agora de pôr em causa a sua concretização ou de aprovar recomendações para aquele avanço, porque todos os escolhos que foi necessário ultrapassar estão ultrapassados, inclusive os mais complicados, como deve calcular que sob natureza financeira. O financiamento foi garantido, portanto o lançamento do concurso foi lançado e agora é esperar que os empreiteiros sejam bem escolhidos e que até 2023 tenhamos esta obra concluída. Mas eu gostaria de me centrar no minuto que me resta nos 12, em alguns dos 12 compromissos principais que temos. Portanto nós queremos obviamente que o distrito cresça e para crescer é preciso mais economia, melhor economia e mais emprego. Iremos continuar o trajeto que conseguimos trilhar neste mandato onde de facto a economia cresceu, como sabe o nosso distrito tem particular apetência para dois setores que são o turismo e a agricultura, foi portanto os dois setores que mais cresceram, acima do resto da economia, criando emprego, aumentando capacidade exportadora e portanto iremos continuar a apostar na economia e no emprego. Nas políticas sociais nós queremos desde a infância até aos idosos, queremos ter melhores respostas do que aquelas que conseguimos, porque gostava de lembrar que o governo que nos antecedeu reduziu pensões, reduziu salários, nós repusamos pensões, repusamos salários, os nossos idosos, os nossos tristes não têm angústia em cada dia, em cada mês, de saber quanto é que me vão cortar no mês seguinte, sabem que não lhes cortarão e que pelo contrário irão ter aumentos progressivos e foi isso que fizemos, com sustentabilidade, com contas equilibradas e é este trilho que queremos continuar a percorrer no próximo mandato, se tivermos força para isso e estou certo que os eborenses reconhecerão este nosso esforço e reafirmarão a confiança que nos deram há quatro anos. Portanto, um programa de continuidade para o Partido Socialista. Enfim, o propósito do governo em, enfim, traduzir a eletricidade e eliminando a produção, aliás, eliminando a produção da eletricidade a partir do carvão até 2030. Estamos a falar, estamos em 2020, sem simplesmente, já nos últimos meses de 2019, estamos a falar em 10 anos e para que elimine toda a parte carbónica, estamos a falar de cerca de 30 anos. O que eu começava por dizer, e vou começar, há pouco começou o Bruno, o Bloco de Esquerda, e agora vou começar pelo PAN, se acha que este tempo, enfim, não sei se conhece este documento lançado pelo governo no dia 1 de agosto, se considera este tempo, portanto, o tempo necessário, se é muito tempo, se é pouco, se é urgente fazer em menos, em menos tempo, e se for urgente fazer em menos tempo, na sua opinião, como é que o faria? Quais eram as principais medidas que deverá aplicar? É o seguinte, em relação a este tema, o PAN tem esperança de que ainda vamos a tempo, aliás, o nosso slogan de campanha é mesmo esse, ainda vamos a tempo, ainda vamos a tempo se tivermos a coragem de tomar as medidas corretas. E o que nos parece que é um pouco, como dizer, incongruente, incoerente, no discurso do governo, quando lança um programa para a descarbonização e para a naturalidade carbónica, e depois insiste numa opção como a do aeroporto no Montijo, é que não faz sentido, temos uma infraestrutura já preparada, e a qual faltam, simplesmente, bons acessos ferroviários e rodoviários, que é a questão de Beja, o aeroporto de Beja, pode servir para dinamizar uma zona do Lentejo, e poder fazer isto, sim. Luís, estamos a falar em relação ao ambiente. Exatamente, e não podemos descurar que uma questão como o aeroporto, com tudo o que o tráfego aéreo tem de impacto para o ambiente, é uma questão que é muito importante aqui pensarmos, ou seja, não podemos estar a pôr à margem esta questão dos transportes e do transporte aéreo, e estar a ir para uma zona, como o Montijo, em que vai haver impactos ambientais. Estamos a falar de uma zona em que há um estuário, ali mesmo ao pé, como é o estuário do Tejo, que é conhecido pela quantidade de aves que lá tem, e, portanto, há esta preocupação aqui. Outra questão, no que diz respeito... Mas uma das medidas do PAN é, de facto, precisamente, o aeroporto do Montijo. Não, uma das medidas do PAN é defender que beija é claramente a melhor alternativa para, se queremos uma alternativa a portela. Vamos aqui às energias. Como é que o PAN, com medidas, tem para, de facto, transformar e reverter esta situação? Em relação à questão da energia. A energia, temos bons exemplos a acontecer aqui no Alentejo. A central do Freixial, aqui no Alandrual, é um exemplo de uma aposta em energias renováveis e que gera emprego e tudo mais. Mas, como sabe, as energias renováveis, hoje, até existem apoios de fundos comunitários para essas empresas simplesmente... Exatamente, e é importante... Simplesmente, agora, significa que, também estamos a falar aqui, de investimentos de privados. Investimentos de privados e que têm de haver também. E é bom que todos façamos... Aqui importa, talvez, que esclareça que medidas tomaria para que essas, empresas diferentes daquelas que já estão tomadas pelo governo, para que essas empresas se possam vir a instalar nos outros conselhos. Pronto. Falamos dos 14 do Distrito. É isso que importa. Algumas das medidas. Centralizar a produção de energia, baseando-a no autoconsumo partilhado. Estão, neste momento, a torrer projetos piloto da União Europeia, em que está a ser estudada como é que comunidades energéticas podem alimentar à sua volta. Temos exemplos aqui no Distrito de herdades produtoras de vinho e não só, e outros produtos agrícolas, que estão a aproveitar a energia que produzem para autoconsumo e, eventualmente, está-se a estudar, se isso pode ser alargado às localidades vizinhas para que haja uma comunidade energética. Isto é importante que haja legislação depois para que estas comunidades energéticas e esta produção descentralizada de energia e utilizando fontes renováveis seja implementada. Porque assim estaremos muito mais independentes energeticamente de energia que nos vai ou das grandes empresas de produção elétrica ou de fora do país, que muitas vezes temos de ter energia a vir. Outra questão que é destacada no programa do PAN é a questão de criar um seguro público que, ou seja, afeta um superfundo ambiental para efeitos de recuperação ambiental e proteção salariada dos trabalhadores que seja suportado pelas empresas poluentes. Porque o facto de estarmos a descontinuar, o facto de estarmos a descontinuar algumas centrais e tudo mais que utilizam neste momento de exagir os poluentes, vai fazer com que estes trabalhadores precisem de ter algum apoio. Havia uma das medidas do PAN, pelo menos a nível nacional, era que se fechassem essas empresas, que houvesse um fundo, não percebi, o fundo era criado por quem? E quem eram os contribuintes? Suportado pelas indústrias, pelo menos. Portanto, quem tem essas centrais seria o responsável por financiar esse fundo, porque estas empresas não estão só a fazer, não têm só este negócio, têm negócios também já nas renováveis, todas elas. Portanto, haver aqui para que os trabalhadores fiquem protegidos. Porque não podemos também agora, de repente, querer mudar de paradigma sem terem em conta as garantias que as pessoas necessitam para a sua vida, obviamente. Pronto. Qual o pessoal do Carvalho? Pode-me formular a pergunta. A pergunta tem a ver o que é que o CDS-PP, quais são as medidas que tem para, de facto, combater esta questão do carbono, portanto, do ambiente? Para minimizar aquilo que, neste momento, é uma preocupação por parte de todos. Na questão do ABET. Muito bem. Acima de tudo, o que o CDS pretende é uma gestão responsável dos recursos. Nós aqui entramos muitas vezes em contradições para acabar com o carbono num lado, ou a emissão de gases, acabamos por mover no outro. E aqui, acima de tudo, o que eu acho é que isto é um problema de senso comum, e aqui um problema que todos concordamos, que a questão ambiental é fundamental, acho que pensamos tudo mesmo, temos formas diferentes de agir. O que eu acho é que, naturalmente, não há de ser com determinadas pecuárias que vamos reduzir o carbono, mas sim uma gestão mais capaz e atenta aos inconvenientes por eles gerados. Até esta questão dos próprios dos olivais intensivos, nas linhas que nós temos entre as oliveiras, aquela própria, o próprio mato natural que ali nasce, aquelas ervas que, no fundo, acabam por ser geradoras de de carbono. Não, não é de carbono, desculpe. Geradoras de fixação de carbono, desculpe. Muito obrigado. E, portanto, o que nós temos é que ter uma agricultura global que consiga... Convencional ou biológica? Porque... Eu acho que há espaço para as duas, sinceramente. Acho que há espaço para as duas. Acho que mesmo a convencional, quando é feita, de facto, o que ela tem que ter cuidado é ter alternativas para conseguir manter essa... gerar essa fixação de carbono. Ou seja, nós não podemos, com certeza, acabar, como disse, com as vacas. E a carne é fundamental por todas as razões que nós sabemos, não é? Mas, acima de tudo, se nós tivermos uma cultura que consiga, no fundo, ter o casamento entre aquilo que é a fixação de carbono e que o consumo, que essa fixação de carbono seja superior àquilo... Porque a própria agricultura em si, ela é mais consumidora de carbono do que aquilo que gera. Portanto, no fundo, eu acho que é um bocadinho por aqui que nós temos que avançar e investir. Muito séria e que, por vezes, também se presta a grandes populismos e, enfim, a alterações absolutamente radicais que nós sabemos que a sociedade e o mundo de hoje não está preparada para cumprir. E, portanto, julguia, precisa haver aqui muito bom senso no lançamento de medidas. É evidente que todos sabemos e o PSD tem uma história ao nível ministerial ao nível do ambiente, mas julgo que as nossas propostas são muito razoáveis e são, sobretudo, execuíveis. Antes de mais, eu queria dizer que, além daquelas medidas que, enfim, mais coisa, menos coisa, são muito comuns aos programas, o que é preciso também é que, do ponto de vista fiscal, exista um pacote de sensibilização e que leva as empresas, de facto, por exemplo, a dispensar o plástico e a pensar outras formas alternativas de fazer o seu produto. E, portanto, não basta só medidas do ponto de vista do Estado, é preciso haver um verdadeiro pacote, não pode ser medidas abusas. E esta questão fiscal para a substituição do plástico é fundamental. A alteração do Código da Contratação Pública também, fazendo aqui uma diferenciação relativamente àquelas empresas certificadas do ponto de vista ambiental. Isto é preciso que se faça, não basta ser o melhor preço ou o preço mais adequado que determinado Ministério entenda, é preciso que também o Estado dê o exemplo. E nestes anos o Estado não tem dado exemplo, desde logo, dou um exemplo muito concreto, se quisermos ir ao Ministério da Justiça, temos muitas aplicações informáticas, mas o papel continua a ser usado e, em muitos casos, obrigatório. Portanto, eu julgo que aqui a primeira grande responsabilidade tem que ser da parte do Estado e que tem que, de uma vez por todas, também, consciencializar-se no seu dia-a-dia, por exemplo, da dispensa total da utilização do papel, isto faria a diferença, com certeza, e é o exemplo para todas as entidades empregadoras. É evidente, tem que haver... Doutora Sónia, tem que especificar que nas medidas, como é que as implementado. Portanto, é importante... Do ponto de vista fiscal tem que haver aqui uma compensação para aquelas empresas que, de facto, aderirem a estas medidas das energias renováveis, da substituição dos plásticos e, portanto, isto é fundamental ao nível das cidades também. A arborização é fundamental, nós temos uma medida que tem a ver com o rácio de arborização nos grandes centros urbanos e isto deve ser uma medida que nem deveria ser obrigatória, deveria ser também da própria iniciativa das autarquias, mas é uma medida que vai, com certeza, sensibilizar os autarquias também para a reflorestação, digamos assim, dos centros urbanos. Relativamente, deixe-me só dizer também, à questão da mobilidade, isto é fundamental porque não se pode falar de clima e das emissões de CO2 sem falar também nos nossos transportes públicos, na nossa rede ferroviária e isso, de facto, e rodoviária. Mas não tem havido também nestes últimos quatro anos um investimento, ao contrário, enfim, também daquilo que foi dito, não tem havido um investimento nos transportes públicos que nos levem também a reduzir as emissões de CO2. Ou seja, nesta matéria nada foi feito relativamente à emergência climática que agora tanto se apregoa. Portanto, é preciso ter também aqui, enfim, alguma memória nestas questões ao nível das escolas. Deixe-me só interrompê-lo e peço desculpa por isso, mas pronto, estamos a falar com uma candidata que vem a representar o PSD, que foi governo há quatro anos, sensivelmente, atrás. O seu governo notou uma preocupação por esta questão ambiental? Eu devo-lhe recordar, e porque julgo que ninguém teve aqui uma amnésia coletiva, de que o meu governo 2011-2015 liderou um processo extraordinariamente difícil do ponto de vista financeiro, que foi assinado e deixado e herdado de um governo anterior. E, portanto, infelizmente, não tivemos as condições sequer razoáveis para implementar determinadas medidas que sempre estiveram no horizonte e na história e no ADN do PSD. Aquilo que importou na altura foi tentar retirar o país da falência e minorar aquilo que foram os danos causados por essa herança. E, portanto, não é comparável as condições que nós tivemos PSD e CDS com aquelas que têm agora e nos últimos quatro anos que foi apregoado de grande desenvolvimento económico e em que as infraestruturas quer de ferrovia quer da rodoviária foram absolutamente esquecidas a ponto de cair em peças de comboios. Portanto, e agora é uma grande bandeira a questão energética, quer dizer, não faz nenhum sentido. Doutor João Oliveira? Augusto, antes de passar a questões concretas deixe-me deixar duas notas prévias na abordagem a esta questão. Nós na CDU não desligamos as questões das preocupações ambientais daquilo que é a resposta às preocupações sociais e da articulação que tem que haver entre uma coisa e outra. E a segunda nota é que nunca nos apanharão em falso a fazer discursos tremendistas e populistas e de lançar o medo para que as pessoas aceitem tudo aquilo que depois se lhes diz. E portanto abordamos estas questões das preocupações ambientais com o mesmo equilíbrio a mesma razoabilidade a mesma responsabilidade com que sempre as abordamos e com a história já longa que a CDU tem de intervenção em torno destas questões. Eu ainda não era nascido porque só nasci em 79 mas ainda em 1976 foi travada uma luta relativamente à energia nuclear à utilização de energia nuclear em Portugal que 10 anos depois acabou por ter uma expressão ainda mais significativa onde o PCP desde logo tomou uma posição que eu julgo que é facilmente perceber é fácil de perceber como uma das posições pioneiras em relação a esta matéria e na abordagem destas questões particularmente do ponto de vista das questões energéticas. Mas estou a dar este exemplo como podia dar muitos outros a propósito de uma longa história de intervenção em torno destas preocupações ambientais que é preciso de facto recuperar para encontrarmos muitas vezes o caminho que parece não existir. e eu permita-me dizer-lhe isto porque acho que isto é importante que seja dito a medida de maior impacto ambiental tomada nos últimos 30 anos resulta precisamente de uma das lutas em que a CDU e o PCP mais se bateram que é precisamente a da redução do preço dos passos dos transportes e do alargamento da utilização do transporte coletivo. Não haverá nos últimos 30 anos uma medida que tenha tido maior impacto ambiental do que esta. Naturalmente ela tem também impactos sociais positivos porque as pessoas têm menos custos de transportes porque as cidades podem se organizar de uma forma mais fácil de ter menos trânsito porque os problemas do estacionamento também se resolvem e isso é uma medida importantíssima. É preciso que ela seja acompanhada não apenas nas áreas metropolitanas mas em todo o território nacional da concretização em função da circunstância em que está cada uma das áreas. Nós sabemos que nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto há uma rede de oferta de transporte público que não é sequer comparável com o interior do país e portanto de resto essa é a prioridade do ponto de vista das questões dos transportes no Distrito de Évora a proposta essencial da CDU é o alargamento da oferta teremos que criar aqui um problema porque como as empresas públicas foram privatizadas se calhar agora é difícil de encontrar a forma de alargar essa oferta mas a oferta tem que ser alargada para que as populações do Distrito de Évora tenham mais oferta de transporte público e naturalmente sejam acompanhadas das medidas de redução dos preços não apenas com as medidas que têm que ser tomadas ao nível do conjunto das autarquias nomeadamente da comunidade intermunicipal como já foram tomadas mas também das medidas das próprias empresas que são responsabilidades das autarquias em Évora o caso da Trevo que é uma empresa municipal é também um exemplo disso portanto para além das medidas tomadas pela CIMAC também do ponto de vista da empresa municipal foram tomadas medidas relativamente à redução dos custos dos transportes e esse é um elemento fundamental na resposta a estes problemas ambientais porque naturalmente se as questões dos transportes da mobilidade das populações do transporte de mercadorias tiverem esse impulso do ponto de vista não só da maior utilização por parte das populações mas até do ponto de vista da substituição do ponto de vista ambiental de meios de transporte que são mais poluentes por outros meios menos poluentes isso tem uma importância muito significativa eu gostava de destacar não vou ter tempo para tudo mas gostava de destacar aqui muito rapidamente dois ou três aspectos concretos das propostas que nós apresentamos nós temos obviamente uma consideração global destas questões e portanto consideramos que é preciso encontrar um programa global de resposta às questões ambientais que naturalmente inclua medidas de redução de reutilização e reciclagem de resíduos de aumento de deficiência energética e também da promoção da durabilidade dos equipamentos este é um problema central do nosso tempo todos nós hoje utilizamos telemóvel computador tablet o que quer que seja estes equipamentos são feitos para durar apenas três anos para obrigar-nos a consumir novamente ao fim de três anos estar a comprar um equipamento novo contudo o que isso significa desperdício de recursos combater essa obsolescência programada dos equipamentos ou seja combater a produção dos equipamentos que são feitos para ao fim de pouco tempo estarem obsoletos é um aspecto essencial do ponto de vista do combate aos problemas ambientais também do ponto de vista produtivo nos vários chandos de se articular com a resposta às necessidades das populações quer do ponto de vista alimentar de garantirmos a nossa soberania alimentar quer do ponto de vista da resposta a problemas que temos do ponto de vista da satisfação de necessidade de equipamentos industriais e outros articularem-se com meios de produção formas de produção métodos de produção menos poluentes mais articulados com aquilo que é o equilíbrio ambiental em particular e com isto termino em particular no nosso distrito nós temos um elemento que precisamos de valorizar e promover porque é um elemento de equilíbrio ambiental a promoção do sistema agro-silvo-pastoril do montado essa é a cultura adaptada pela natureza às circunstâncias do nosso território a promoção do desenvolvimento da atividade produtiva e da atividade económica a partir do sistema agro-silvo-pastoril do montado permite garantir não apenas a satisfação das necessidades das populações o aproveitamento das potencialidades produtivas do nosso distrito e da nossa região mas também ao mesmo tempo articular-se com essas preocupações ambientais e portanto é uma síntese muito sintética daquilo que são as nossas considerações sobre estas questões ambientais deixaria estas talvez doutor Luís Capolas Santos dá-me licença que possamos ouvir o doutor Bruno Martins para que depois sobre estas questões ambientais porque aqui eu creio que há algumas respostas pelo menos considerar licença mas se definiu um determinado critério não parece que esteja de ponto a alterá-lo agora a meio do jogo não é? está aqui não, eu não estou a alterar pedi licença se não tinha alterado pronto, mas se é uma questão de licença eu concedo-lhe a licença não é mesmo mas se definiu um determinado critério alterá-lo agora quando chegou a minha vez não me parece muito curial então eu passo a explicar até porque penso que todos estamos aqui para responder a todos foi, exatamente era para que está aqui ainda até como candidato mas também é membro do governo não, não, eu estou aqui exclusivamente como candidato eu sei mas haverá portanto pensei até que quisesse dar respostas de facto aos outros candidatos só comecei pelo a Augusta estava-lhe a conceder o benefício de encerrar de encerrar mas doutor Luís Capolocente eu Augusta eu insisto eu gostaria que as regras do jogo fossem cumpridas esse critério seguimos esse critério exatamente pronto então eu gostaria de situar primeiro o problema felizmente que a Augusta disse que despertou recentemente para esta questão como certamente muitos cidadãos por este mundo fora mas este de facto é um problema premente e há que saudar todos aqueles que contribuem para trazer este assunto para a agenda mundial está hoje na agenda mundial hoje o que é que está em causa o que é que está em causa está hoje felizmente na agenda mundial mas há conferências sobre o clima desde há 20 anos atrás mas o que é que está aqui em causa o que está em causa é que o nosso modelo de sociedade o nosso modelo de civilização tem vindo a provocar um conjunto de emissões de gases com efeito estufa que tem vindo a provocar um aquecimento global aquecimento gastos impactos ambientais na designação física no gelo no aumento do nível do mar que pode ter consequências na submersão de muitas localidades até de países inteiros e é isso que está em causa e para isso o mundo está a responder a conferência de Paris teve lugar há alguns tempos os países estão por cá a responder alguns cada um de sua forma outros até negam a existência do problema o caso mais lamentável é o caso dos Estados Unidos que deveria ser a potência mais preocupada e portanto está numa atitude absurda de negacionismo mas Portugal chegou-se à frente e apresentou como há pouco disse um roteiro para a neutralidade carbónica o que é que isto quer dizer para que em 2050 creio que fomos o primeiro Estado Membro da União Europeia a assumir este compromisso para que em 2050 as emissões sejam iguais às fixações isto é que o carbono seja neutro aquilo que sai que se emite para a atmosfera é igual àquilo que se capta da atmosfera e para isso esse roteiro tem um conjunto de soluções para cada um dos setores que são os emissores qual é o setor maior emissor são os transportes cerca de 30% das emissões vende os transportes temos que dar resposta como disse o João Oliveira uma delas o governo português deu-a enfim na sequência de uma solução que foi negociada entre os partidos que suportaram este governo os espaços sociais e o grande investimento que está a ser feito nos transportes públicos os carros elétricos é uma coisa que vai ter certamente consequências depois segundo emissor a produção de energia portanto temos de acabar com as centrais a carvão temos naturalmente de promover as renováveis as eólicas as solares para reduzir de facto este peso carbónico as indústrias que são responsáveis em mais de 20% das emissões o comércio é responsável por 6% as residências por 5% das emissões portanto o que podemos fazer relativamente às casas ao aquecimento às calafetagens enfim sei lá a agricultura é responsável em 4,7% das emissões e a pecuária que é responsável por 3% das emissões mas gostaria de chamar a atenção que a agricultura é o único setor que fixa carbono ou seja todos emitem incluindo a agricultura mas só um fixa a agricultura e as florestas e aquilo que é a agricultura fixa é mais do que aquilo que a agricultura liberta o que não quer dizer mesmo com a cultura intensiva que tanto se fala hoje ou seja as culturas intensivas essa é outra mistificação por culturas intensivas repare quando falamos em culturas intensivas estamos a falar da vinha a vinha por exemplo que leva 10 vezes mais de pesticidas que o olival e nunca havia ninguém no país levantar-se contra a existência de vinha ou vamos arrancar vinhas em Portugal no Alentejo no Douro ou no Dão o ser intensivo ou menos intensivo é ter mais ou menos plantas por metro quadrado ou mais ou menos plantas por hectare agora o que temos é de ser cada vez utilizar agriculturas e sistemas mais amigos do ambiente e uma coisa não há agricultura mais amiga do ambiente com menos pesticidas em nenhuma parte do mundo do que na União Europeia nem nos Estados Unidos nem na América do Sul nem na Ásia onde quer que seja a União Europeia reduziu nos últimos anos mais de 150 princípios ativos de peste que em alguns casos colocam até problemas de competitividade mas não há nenhuma região do mundo que esteja a caminhar para uma agricultura tão amiga do ambiente e por isso mesmo nós temos medidas agroambientais temos medidas de apoio à produção integrada precisamente para reduzir os impactos negativos que a agricultura tem necessariamente porque a alternativa é não haver agricultura e não havendo agricultura não haveria alimentação mas naturalmente que a agricultura desde uma agricultura convencional que em Portugal já é uma agricultura muito amiga do ambiente no Alentejo eu pergunto a gente que percorre os nossos campos qual é a diferença daquilo que as generalidades dos agricultores fazem com agricultura biológica nós já estamos muito isto não é comparável com a agricultura do centro da Europa onde a monocultura intensiva dos cereais por exemplo quilómetros 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 a mesma cultura em que não há hipótese de haver polinização onde desaparecem as abelhas portanto nós temos de facto de caminhar para uma agricultura e estamos a caminhar e até a nova PAC que está agora em negociação terá uma forte componente ambiental nos critérios da atribuição de ajuda aos agricultores porque a agricultura apesar de fixar mais carbono do que liberta tem também um papel e também quer contribuir para a neutralidade carbónica em 2050 e é um objetivo que estou certo iremos alcançar relativamente pelos seus colegas de painel e as medidas também nestas questões ambientais do Bloco de Esquerda porque temos que abrir de facto também aqui o debate isto é um debate não é não é não é um lugar que sirva simplesmente para estarmos a esplanar aquilo que são as ideias porque isto certamente em campanha tem essa oportunidade também não 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 poémica 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 esclarecedora aqui nos fala é nisso que estamos todos empinhados tenho certeza absoluta não é muito bem de facto nas declarações de intenção provavelmente estamos todos muito de acordo mas vivemos num estado de emergência climática que não se coaduna com declarações de intenção coaduna-se com propostas concretas para responder ao problema ambiental que vivemos eu queria deixar apenas duas notas muito breves da primeira intervenção porque acho que também é isso que conta eu gostei de ouvir agora o candidato Capolas Santos a referir a unidade da esquerda no plano de apoio à redução tarifária na primeira intervenção quem o ouviu parece que o estímulo à economia foi todo feito pelo PS e todos nós nos lembramos que o PS temos a certeza que não iria descongelar as pensões para estimular a economia que não iria aumentar o salário mínimo nacional que não iria fazer tudo aquilo que nós sabemos nós sabemos o que estava no programa do Partido Socialista há quatro anos acho que quem fala com as pessoas na rua deve reconhecer-lhes a razão que elas têm que foi a força à esquerda que permitiu esta mudança no país e a segunda nota é para um PSD e a CDS a falar de investimento público e já não a falar de uma estratégia de empobrecimento do país e é o reflexo de uma direita que está sem programa para o país e portanto o reflexo que estas eleições decidem-se mesmo à esquerda nestas greves climáticas que existiam os jovens deram-nos uma lição muito importante que foi a que nós políticos temos que responder nos anos 70 as Nações Unidas reconheceram pela primeira vez a existência de alterações climáticas desde então a emissão de gases de estufa duplicou em todo o mundo e como aqui já foi dito 70% da responsabilidade da emissão de gases de estufa está no setor de energia sendo repartido dentro destes 70% 25% mais ou menos na questão da produção e transformação de energia e outros 25% na questão dos transportes e portanto necessitamos de propostas concretas estes dois níveis pelo menos e portanto transformar o perfil de mobilidade é importante porque responde pelo ambiente por um lado mas também responde a nível social e económico e por isso é tão importante o plano de apoio à redução tarifária e é tão importante haver um nivelamento em todo o país como o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei já na última legislatura sobre esta questão que não faz qualquer sentido que neste plano de apoio à redução tarifária apenas 15% tenham ido para a CIM tendo ido o restante para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto para terem uma noção cada habitante numa área metropolitana de Lisboa e Porto é financiado pelo orçamento de Estado a 17,6 euros enquanto no restante do país são financiados a 3,2 euros e portanto uma primeira medida crucial é haver este nivelamento por cima para as questões do interior nomeadamente naquilo que são as ligações pendulares entre conselhos do interior e áreas metropolitanas todos nós conhecemos gente que trabalha no distrito de Évora e que vive no distrito de Évora e que trabalha nas áreas metropolitanas e portanto necessitam desse apoio mas reduzir a tarifa é preciso reduzir a tarifa para alguma coisa que é para transporte público e nós temos um problema grave de transporte público no nosso distrito que só quem não conhece o distrito não sabe que é impossível circular de transporte público aos fins de semana alguém de Vila Viçosa não consegue ir ao Redondo ao fim de semana isto é a realidade do nosso distrito e portanto esta aposta no transporte público rodoviário responde pelas pessoas responde socialmente e responde pelo ambiente porque permite diminuir emissões porque realmente precisamos reduzir a utilização do carro e aí é que se calhar divergimos porque eu acho que há aqui uma certa posição de ser ambientalista às segundas quintas e sextas e não ser ambientalista aos outros dias nós temos que dizer às pessoas a realidade nós precisamos de reduzir a utilização do carro individual para reduzir emissões e isso se faz através de uma aposta nos transportes públicos o transporte rodoviário e o transporte ferroviário é importante e por isso o Bloco de Esquerda apresentou na última legislatura um plano ferroviário nacional que era um plano ferroviário de investimento plurianual até 2040 que permitia a ligação pelo menos entre todas as capitais de distrito do país estamos a falar de um investimento que de 6.500 milhões de euros até 2040 o que dava cerca de 300 milhões de euros por ano e portanto não nos digam que não é possível infelizmente PS e a direita chumbaram este plano ferroviário nacional e por isso é que eu digo que é preciso propostas concretas e não declarações de intenção é preciso que se responda pelo país quando devemos responder pelo país que é quando estamos na Assembleia da República por outro lado devemos de facto apostar nas energias mais limpas embora não existam energias totalmente limpas e tínhamos que caminhar para umas soluções porque os carros elétricos são amigos do ambiente até um certo ponto porque temos que saber o que fazer às baterias depois do fim de vida destes carros elétricos e portanto temos que temos que saber responder e apoiar essencialmente a investigação e a tecnologia para que desenvolvam melhores soluções mas por aí até iríamos pelas simples baterias dos telemóveis que usamos por exemplo por exemplo e portanto precisamos de apostar na energia eólica e na produção fotovoltaica descentralizada e eu acho que o Estado deve ser o primeiro dinamizador falou-se aqui da questão das empresas que é importante não é? das próprias empresas se adaptarem mas nós temos um Estado que tem milhares e milhares de edifícios públicos que tem que adaptar às alterações climáticas que tem que adaptar faz sentido que existem edifícios públicos todos nós sabemos aquilo que não fizemos nestes 4 anos e aquilo que fizemos nestes 4 anos então nós sabemos da estratégia de empobrecimento da direita e portanto julgo que com a direita estamos conversados da política de empobrecimento e da não existência de programa para o país da não existência de programa para o país isso aí foi o que eu disse o que os portugueses perceberam e neste caso os alentejanos é que andámos aqui 4 anos a prometer hospitais aliás o hospital é prometido há muito mais anos e o PS tem aqui responsabilidades também porque de lançamento de pedra em pedra vem desde 2008 e nada fez e relativamente também às preocupações das mobilidades que referem muito bem que os alentejanos não têm uma cobertura ao nível de transportes públicos há que relembrar também que na CIMAC o PSD apresenta uma proposta para alterar precisamente e para ampliar que o programa a parte pudesse ser aplicado à ferrovia e que todos nós fôssemos estudar ou trabalhar ou simplesmente passear todos os dias pudéssemos o lucro dos mesmos 40 anos nós percebemos isso há muito tempo e sublinho sublinho ter sido o primeiro a ser interrompido sublinho ter sido o primeiro a ser interrompido o que demonstra a força do bloco de esquerda no distrito e portanto sublinho isso fala como se não conhecesse o território porque tu faz não, não eu estou a falar de propostas concretas se calhar sou o primeiro a falar de propostas concretas e se está se calhar em cungdala não me incomoda nada os serviços públicos neste distrito ou no país nunca empobreceram nunca ficaram tão decrépitos como neste momento e todos vós ao nível dos serviços públicos ao nível dos serviços públicos toda a esquerda aqui representada é absolutamente corresponsável com isso portanto não podem dizer que do ponto de vista do investimento fizeram o que quer que fosse porque até tirar o cartão de cidadão que era uma vantagem nós percebemos já que é alícito aparentemente fazer uma interrupção pode interromper eu só vou para manifestar a minha profunda estranheza como é que é possível há alguém que representa aqui um partido que esteve contra a medida dos passos sociais no orçamento do Estado agora achar que é pouco não, mas eu sei como é que há alguém pode aqui como é que há alguém como é que há alguém que reduz que retirou salários à função pública retirou o décimo terceiro mês retirou o subsídio de férias quer dizer como é que é possível fazer agora uma crítica eu acompanho a José Sócrates é só por isso posso continuar meu caro conterrâneo já tinha terminado o seu tempo Bruno já tinha terminado o meu tempo 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 muito bem permite-me só registro responder aqui às assimetrias dos passos registro volto a referir não quer como dizia o doutor João Oliveira criar aqui enfim alguma é um debate mas há um respeito por uma linha de pensamento que está a ser seguida e que é interrompida quer dizer é um debate eu acho muito bem que me respondam eu espero bem que me respondam mas há uma linha de pensamento que está a ser seguida e que é interrompida ostensivamente e isso revela alguma coisa revela o perfil da candidata e revela muita coisa mas eu registro Luís Teixeira eu registro tenha sido ao Bloco de Esquerda que tenha sido feito é um sinónimo é um sinónimo é um sinónimo da nossa força e da nossa vitalidade foi dada a autorização relativamente esta questão do ambiente e das propostas que aqui foram apresentadas concorda discorda de alguma delas? eu é assim muitas destas propostas são coincidentes são coincidentes com propostas que o PAN tem portanto a questão do plano rodovério do que o Bruno Martins falou nós também temos o plano rodovério 2035 e todas as capitais de distrito a importância da agricultura para a captura de carbono de facto é bastante grande concorda com o Dr. Luís Cabela Santos no aspecto que é importante essa captura no entanto há aqui uma questão que é sim neste momento nós temos necessidade de abdatar algumas medidas porque o PDR neste momento está a dar sobretudo as verbas vão sobretudo para a opinião e o montado também precisa o Alentejo devia ser discriminado positivamente nas verbas do PDR mas isso não é verdade o que está a dizer não é verdade não é verdade as críticas que tenho ouvido é ao contrário é que temos dado dinheiro a mais para o montado em detrimento das outras fileiras mas todas estão contempladas mas precisava de um pouco mais para o montado tendo em conta o que está pronto e também a criação de um plano de utilização dos recursos cídicos para combater a seca porque é um problema que temos de usar cada vez melhor os recursos que temos portanto a questão da mobilidade no que diz respeito aos recursos cídicos é assim muitas vezes nós temos aqui um problema falo de forma concreta porque se estamos aqui só depois é difícil levarmos a mensagem lá para no que diz respeito ao combate à seca temos aqui a questão de que há determinadas culturas que são um pouco mais intensivas do que diz respeito à utilização de águas estamos a falar por exemplo das questões do regadio que podemos tentar portanto não concorda com aquilo que o doutor Luís Capolas Santos há pouco disse relativamente às culturas intensivas não concordo porque até não é só por esse pelo motivo da questão dos recursos é também uma outra questão que é assim as culturas intensivas e super intensivas têm aqui um problema que é não é só o facto de ser a mesma cultura que está a ocupar muitos espaços em termos da falta de biodiversidade que há muitas vezes nestes espaços ou a ser uma coisa um pouco não é uma falsa questão porque é tudo muito igual o que é que acontece não há pelo meio sebes vivas e por aí a fora que se possam colocar não há depois uma variedade necessária e há questões questões também aqui que temos a ver que muitas vezes aparecem quando são feitos os olivais intensivos que falaram aqui falados o que é que acontece nós temos os olivais a entrarem são feitos muito a direito por linhas seguidas para se fazer mecanização o que é que acontece há depois aqui problemas de perfil do terreno em que há um aumento da erosão que não não está aqui contemplado porque se faz tudo a direito não é dizer que todos fazem este erro não são todos há é problemas específicos que estão muitas vezes já a ser identificados é uma questão de fiscalização pela associação zero já tem muito isso e é preciso estarmos a fiscalizar e estarmos atentos porque não é tudo igual temos que avançar para um outro tema que eu considero eu peço aqui pelo fim porque sol na era e chuva no naval obviamente que não há e portanto é naturalmente que esta cultura intensiva tem hoje forma de compensar altamente aquilo que são as suas desvantagens e portanto eu não querendo aqui estar a subscrever as opiniões de ninguém pelo que digo naturalmente estou aqui de acordo com algumas pessoas como por exemplo relativamente a esta questão da água em relação a esta questão tenho que concordar aqui com o doutor Luís Capalassano ouça permita-me só um segundo posso interromper só um segundo só para dizer o seguinte ouça era bom sabermos do que é que estamos a falar repara o colega de debate aqui que representa o PAN nós estamos a falar do Olival eu pergunto-lhe sabe qual é a área do Alentejo são 3 milhões de hectares sabe qual é que é a área do Olival recado 52 mil hectares qual é a área de solo qual é a área de solo agrícola ouça qual é a área de solo agrícola é a área total do Alentejo é um terço está bem tem as pessoas intelectualmente honestas estamos a falar de 200 mil ouça o Alkiaver neste momento tem 100 mil hectares a recar terá 170 mil ter 50 mil hectares será sempre uma percentagem ínfima ínfima e eu pergunto-lhe se tirar o Olival que é das culturas que menos água consome eu só lhe perguntei os hectares de solo agrícola ouça é um terço ou um milhão será menos de um milhão será menos de um milhão doutor Capolas Santos vamos então retomar peço que a intervenção do Bruno eu não entendo muito bem a questão que lhe refere da falta de estratégia para o país da direita a receba privada não deve existir é uma pergunta que eu faço a promoção do empreendedorismo não deve existir as pessoas não devem ser beneficiadas por isso o bloco é por um todo uma política que promove nesta perspetiva para mim e pelo que ouvi de si alguma injustiça não para meio aos esforços das pessoas e eu acho que as pessoas têm que ter competências têm que trabalhar têm que se sentir motivadas a investir e têm que com isso beneficiar e portanto era só aí uma pequenina nota é óbvio que o investimento público é obrigatório mas não substitui nunca o privado são complementaridades o investimento público faz parte do Estado social agora tem que ser dado direito à iniciativa privada e portanto era só uma nota porque talvez eu não teria percebido em que me disse mas foi se estive a entender e só que uma questão que já foi aqui falado pela Sónia e eu tenho dado aqui um pouquinho calado de facto as políticas que foram um bocadinho criticadas ao anterior governo ao anterior atual governo é fruto de um país de um governo que vem após uma gestão que foi danosa e foi de facto do governo Sócrates e portanto é com uma troika cá que nós temos que apertar o cinto e inventar e fazer uma gestão e conseguiu-se na minha opinião dar um extraordinário salto de recuperação portanto quando entra este novo governo PS que foi na situação que foi mesmo não tendo ganho as eleições acabou por ser governo e teve o mérito desta arte de criar aqui uma forma de comunicação com os restantes partidos acabou por vir saiu de uma autêntica tempestade e entrar numa espécie de bonança que nos está à beirinha de pôr na minha perspetiva nota de tempestade era só isso que eu queria Paulo de Carvalho vou dar a palavra sobre esta questão temos mesmo de terminar temos que ir aqui à questão do território à demografia eu depois também quero dizer alguma coisa muito rapidamente estou-lhe a dar a palavra a si doutor Júlio Ibarra já tinha falado sobre esta questão eu acredito que seja muito tentador ficarmos aqui amarrados a uma discussão de acusações mútuas mas já percebemos que a CDU está muito atuando com o Partido Socialista nós estamos a lavar roupa suja desisto e eu precisamente começar a pôr descurado o PS mas queria dizer o seguinte eu não vou eu também podia trazer aqui uma coleção de coisas que o PSD hoje reivindica e que nestes últimos quatro anos votou contra mas eu não vou entrar nisso não quero entrar nisso quer discutir as propostas e quer discutir as propostas para resolver os problemas mas decolino de todo a expressão do grupo a suja estamos aqui a tentar escolher as pessoas lá fora mas eu queria começar aqui por precisamente uma questão em que temos uma discordância que eu julgo que é evidente em relação ao Partido Socialista e em relação às opções do Partido Socialista a propósito destas questões da produção nós temos que articular no Alentejo a produção agrícola com a produção industrial quer com a produção industrial que está associada à atividade agrícola portanto naturalmente a produção agroindustrial tem que ser uma consideração de opção de construção de fileiras produtivas no Alentejo mas também de apoio às indústrias de elevada incorporação tecnológica que hoje felizmente também dão uma grande parte do emprego no nosso distrito e na nossa região mas em relação às questões da produção agrícola e é aqui que nós discordamos um pouco eu queria sublinhar este aspecto o problema das culturas intensivas não é da sua diabolização é preciso que as culturas intensivas que não são só o olival o olival o amendoal e outras precisam de ser controladas monitorizadas e avaliadas nos impactos que têm do ponto de vista ambiental do ponto de vista do desgaste dos recursos hídricos da contaminação de lençóis freáticos do desgaste do solo do que quer que seja agora há problemas económicos e sociais que estão associados a esta opção das culturas intensivas que podem ser contrariados nós temos no Alentejo um problema seríssimo de falta de emprego as culturas intensivas e super intensivas reduzem a mão de obra de emprego é possível ou não é possível encontrar uma política que seja de apoio às culturas tradicionais que criam mais emprego do que as culturas intensivas e se o problema é um problema de rentabilidade que se construam os apoios de maneira a garantir que criando mais emprego não deixa de haver também apoio do ponto de vista da rentabilidade das culturas tradicionais elas possam digamos assim ultrapassar esse distanciamento em relação às culturas intensivas e super intensivas porque este não é um problema só um problema ambiental e por isso é que eu estava a sublinhar isto há pouco como tinha dito nós não percebemos as questões ambientais desligadas das preocupações sociais e aquilo que consideramos que deve ser assumido como opção de apoio às culturas tradicionais tem que ver precisamente com isso se elas criam mais emprego se permitem dar a resposta a essa necessidade que é uma necessidade prioritária na nossa região que se faça essa opção e que se faça essa opção e que ela seja assumida politicamente pelo governo nas opções que faz do ponto de vista da política agrícola deixa-me só muito rapidamente mesmo um segundo só não sei dizer porque fui aqui acusada de que o PSD chumbou realmente o parte na Assembleia da República com este argumento para não acentuar as assimetrias regionais e é isto que lá está dito e é isto que nós verificamos hoje e foi esta a razão que nos levou junto da CIMAC a pedir a extensão deste programa de apoio porque eu não sei quanto tempo passa no Alentejo o candidato do PS não sei quanto tempo passa na sua terra em Évora mas o que ainda me interessa mas o que é facto é que nós Alentejamos Distrito de Évora estamos absolutamente em circunstâncias desiguais relativamente às pessoas da área metropolitana de Lisboa e a injustiça é aqui e foi aqui que o PSD muito bem votou o seu voto contra se este programa tivesse sido aplicado a todo o país e portanto também foi na rede desculpa no Distrito de Évora uma resposta mas não mas não desculpe mas isso é um desconhecimento completo não não passos de transporte rodoviário com reduções de 60% mas nós precisamos de mais os passos de transporte rodoviário tiveram aqui a mesma redução que tiveram as áreas metropolitanas isso é absolutamente falso o problema é que há pouca gente a beneficiar deles ainda assim pagamos mais ainda assim pagamos mais houve uma redução de 60% como nas áreas metropolitanas diga-me lá qual é a desigualdade o problema é que no Alentejo a oferta é muito mais limitada do que nas áreas metropolitanas e isso é que tem que ser um investimento desculpe convido-o a fazer a viagem isso é um desconhecimento da realidade do distrito da ferrovia não é aplicável o parte porque não é considerado transporte interurbano e portanto se apanhar o comboio em vendas novas passe paga mais de 200 euros exatamente exatamente pois foi isso que o senhor votou no parlamento sabe como é que o PSD votou essa proposta mas sabe que o PSD apresentou uma proposta na Assembleia da República para resolver isso como é que votou o PSD diga lá diga lá como é que votou o PSD o que é que fez na Assembleia da República estava a querer evitar esta coleção de descobrimentos de carecas do PSD a CDU apresentou na Assembleia da República uma proposta para resolver este problema do transporte ferroviário do distrito de Evropar em metropolitano de Lisboa e já agora deixava o desafio à doutora Sónia Ramos para perceber como é que o PSD se posicionou e o que é que fizeram deixem-se só esse desafio para descobrir uma surpresa não, mas o que é certo é que um vende das noventas paga 200 euros de passe pela ferrovia para onde está então assim encerrado este capítulo que começou entrámos aqui numa segunda volta eu só falei uma vez gostava de continuar agora já que toda a gente teve mais um bocadinho o senhor hoje está-se a sentir muito alusado não, não faça favor entrámos numa segunda volta não sei se antes ainda estava aqui mas conclua portanto é em relação vamos avançar para o outro tema as três medidas que me faltavam sobre as questões climáticas que não falei porque estamos aqui para falar de programa a reabilitação da habitação eu posso lhe dar dois minutos ok obrigado a reabilitação da habitação social do estado e dos municípios é fundamental por todas as razões porque a habitação social em Portugal sofre de uma pobreza energética extrema portanto fruto da má construção temos níveis de consumo de energia na habitação social que não é compatível e portanto esta reabilitação da habitação social é essencial outra questão outra questão que quando foi interrompida a falha era da produção solar fotovoltaica descentralizada que tem a ver com duas áreas que devemos começar a pensar que é aproveitar os edifícios públicos por um lado para fazer esta produção e fazer este consumo partilhado e aproveitar alguns solos do nosso distrito que temos solos que podem ser aproveitados mas os solos com pouco valor agrícola também temos aí alguns exemplos de algumas produções solares fotovoltaicas que estão instaladas em solos bons solos agrícolas e eu acho que isso não será a melhor gestão por fim a questão da produção nem deveria ser legal não é mas a verdade é que existe a questão é outra questão é a questão da produção intensiva nós podemos fazer aqui um debate analisando a árvore quanto é que cada árvore consome pesticida ou consome de água mas estamos a falar de extensões de hectares e hectares de olival e amendoal intensiva 1,7% da substância que consomem 1,7% seja o que for mas eu pensava que já tinha concordado que já era há mais agora já não concorda 1,7% é uma questão de tentar ver a dimensão do problema é que está a falar Luís Capola Santos veio dizer que não havia mais ajudas à super intensiva eu bem sei porque a torneira tinha fechado no dia anterior não disse nada disso há ajudas para olival em todo o país é por alguma razão porque estas produções intensivas e super intensivas estão nas mãos de empresas financeiras e não de agricultores que já estiveram em Marrocos já estiveram em Espanha as vinhas os comares tudo isso é para acabar quem conhece as empresas financeiras donas de muitos olivais intensivos e super intensivos como conhece-as bem conhece-as bem sabe onde é que elas já estiveram antes e sabe como é que ficaram os solos depois por isso é que o bloco de esquerda apresentou um pacote que nos parecia muito simples mas como é que ficaram os solos eu não posso permitir isso porque se ninguém viaja as pessoas pensam que o senhor está a dizer é verdade a ciência demonstra diga lá o sítio a afirmação que acabou de produzir sul de Espanha e norte de Marrocos convido a ver não brinco comigo não brinco comigo não brinco com os por isso é que o bloco de esquerda apresentou um pacote legislativo que era muito simples e acho que era execuível que era a questão de criação de áreas de tampão entre as produções intensivas e elementos a proteger linhas de água habitações a não existência mas isto não está excluído a não existência de vulparização de fitofármacos isto não está excluído nenhuma cultura por via aérea por via aérea perto de habitações e linhas de água a interdição de alguns fitofármacos como por exemplo o de Fosado a proibição das apanhas mecanizadas noturnas como sabe mata milhares de anos o partido socialista é que está contra as pessoas que aqui têm olival as pessoas que têm vinha nada disso nada disso não ponha nas minhas palavras não ponha na minha boca palavras que eu não disse o seu princípio e há uma questão de emprego e o senhor sabe que tipo de emprego é que é utilizado era uma das suas conversações para ter pessoas que cultivam vinha aqui em regueio não estamos a falar de vinha não estamos a falar de vinha não estamos a falar de vinha o princípio e o argumento que o senhor utiliza para o olival é aplicável a qualquer cultura intensiva está a comparar o incomparável não não está a comparar o incomparável a andar da extensão não está a falar de uma questão de extensão não há vinha a extensão não há vinha a extensão vamos encerrar vamos encerrar esta quem percorre o distrito sabe do que é que fala esta questão a área de vinha é superior era do olival pois é e é tão intensiva como a olival e o amendoal é mais intensiva bastante mais intensiva na área vamos encerrar peço desculpa vamos mesmo ter que terminar porque vamos aqui à questão demográfica e à desertificação do Alentejo e também obviamente deste distrito a população associada à fraca capacidade de atrair novos residentes criou e cria um problema agrável a nível da desertificação e há que dar respostas por parte daqueles que se candidatam a fixar a população residente e também a atrair novos habitantes para o Alentejo eu acho que esta é a grande questão poderá haver muitas acessibilidades poderão muitas situações vir a acontecer mas se não tivermos pessoas para utilizar esses equipamentos para ter acesso a essas acessibilidades nada poderá resultar enfim a curiosidade de ter ouvido já nesta campanha fala-se sempre muito das assimetrias entre o Alentejo e outras regiões é verdade é um facto e eu concordo mas realmente e sigimos só aqui ao nosso distrito de Évora e percebemos aqui grandes assimetrias nesta questão nomeadamente olha aqui para um gráfico do INEP portanto que nos diz que por exemplo em Évora temos uma população de 56.596 últimos dados e depois olhamos para Mourão também é um conselho do distrito não é? em que têm 2600 e poucos habitantes portanto como é que e que propostas têm os candidatos para enfim minimizar estas assimetrias nomeadamente a nível da população que condições podem oferecer aos habitantes de Mourão são só 2600 e poucos relativamente por exemplo a Évora nós se olharmos os gráficos e acredito que todos aqui não vale a pena eu parar aqui e vir com gráficos por acaso tenho aqui em que se percebe perfeitamente que Évora de facto hoje é o centro do Alentejo o centro da economia é para ali que estão a ser canalizadas todas as empresas muito bem não sei se não podemos para o Paulo Pessoa para seguirmos a regra para continuar a sequência o Paulo Pessoa é verdade já me puxou as orelhas do Dr. Luís Capola eu não puxo as orelhas a ninguém não puxo as orelhas a ninguém e se o inverso tivesse acontecido aconteceria aqui com certeza não há dúvida que esse é o grande problema e eu penso que qualquer um dos programas tem como primeiro objetivo e foi assim que eu comecei a minha introdução o grande objetivo é a fixação de pessoas no interior é um assunto difícil o combate à desertificação porque temos que encontrar aqui uma uma sucessão de interesses e de condições para que as pessoas de facto tenham vontade de aqui vir constituir família tem que haver emprego tem que haver educação tem que haver saúde as pessoas têm que sentir que estão num sítio de Portugal igual ao restante Carvalho já temos muito pouco tempo eu daqui a pouco vou fazer como fazem nas assembleias municipais à meia-noite perguntas dão-nos ordem de podermos continuar mais um bocadinho porque de facto ficamos ainda aquém e o tempo já está esgotado mas qualquer das formas medidas é um bocadinho antes da meia-noite medidas é um bocadinho antes da meia-noite é verdade privilegiar o interior com serviços públicos aqui acessíveis por exemplo é uma medida que o CDS tem implementar um plano de ação que no fundo consiga a promoção do comércio local também é uma medida que o CDS tem eu acho que está tudo aqui um bocadinho encadeado até o próprio a construção do cais que nós falámos há bocado e que enfim é uma preocupação comum a todos é fundamental para que se consigam aqui fixar empresas que consigam aqui estimular o seu negócio portanto acima de tudo também não falei há bocado e esqueci de educação naturalmente que a questão do curso podem ir englobando várias áreas eu acho que todas elas estão um bocadinho focadas com este principal objetivo que é estimular a redução da desistificação do interior isso acho basicamente que sim essa pergunta objetiva que faz como é que em Évora sendo que ocorre Évora o risco de ser o centro e ao volta temos mais dormitórios eu não vejo isso eu não concordo muito com isso eu desde o dia 1 de agosto que estou a fazer visitas no terreno agora gostava imenso que o Bruno tivesse perguntado a mim quais são as medidas que tem para levar por exemplo eu refiro Mourão porque de facto é um conceito com os habitantes quais são as medidas que tem para levar pessoas para Mourão para que ele não se torne dormitório ou não seja extinta não é? Eu encontrei encontrei nesta nesta minha visita e conhecimento intensivo do Alentejo de uma forma que não o tinha feito nunca riqueza em muito lado sinais de empreendedorismo e de capacidade grande portanto eu penso que a política fiscal aqui é muito a base daquilo que pode ser o desenvolvimento destas terras uma empresa que consiga estar mais afastada do centro ou da sua capital distrito e que sinta ali estímulos desde contribuições menores há bocado falámos no IRC mas há aqui mais uma série de outras situações eu penso que passa muito pela questão da fiscalidade acima de tudo e esta questão da saúde também porque vendo as pessoas sentindo segurança e percebendo que estando desterradas não é por isso que não vão ter um médico acho que isso também é uma situação importante temos que ir mesmo ainda a médicos também Sónia muito obrigada De facto esta questão é absolutamente abrangente e toca a todas as áreas a questão da demografia e o facto de não termos sido a capacidade até hoje de fixar pelo menos de forma significativa contudo do ponto de vista das medidas eu quero aqui referir que do ponto de vista da natalidade o PSD tem pelo menos há dois anos feito um estudo sério sobre estas matérias e no nosso programa estamos muito focados na questão do apoio à família de aumentar o valor de rendimento até ao qual é atribuído o abono de família com as gerações a seguir ao segundo e ao terceiro filho especialmente para pessoas que residam em territórios de baixa densidade é uma medida importante não é única dizer também antes de mais que a questão da natalidade é uma questão de decisão absolutamente pessoal a questão da demografia de facto tem sido castradora do nosso futuro e pode vir a ser se não encararmos a questão da demografia como uma bandeira absolutamente nacional daqui a uns anos 2050 julgo que é essa a data seremos apenas 7 milhões de portugueses se nada se fizer portanto sei que muitos conselhos posso interromper quero as medidas concretas vou lhe dizer vou lhe perguntar aliás eu creio ter ouvido no seu discurso no congresso no 37º no último congresso do PSD num discurso mais ou menos inflamado creio lembrar-me que tivesse dito que de facto os governos anteriores ninguém tinha feito nada por esta questão da demografia do Alentejo inclusive o seu partido foi uma crítica interna feita no local próprio provavelmente por isso é sensível a todos os governos talvez por isso se tenha conseguido que este tipo de medidas de apoio direto do ponto de vista da segurança social às famílias que querem ter filhos na majoração a partir do segundo filho especialmente pessoas que decidam residir de forma permanente no interior do país é uma medida absolutamente fundamental para fixar as pessoas mas a questão fundamental além dos equipamentos de saúde escolas cultura o acesso à cultura é uma vertente cada vez mais nos dias de hoje absolutamente fundamental e nós temos tido também aqui enfim alguns dissabos no acesso à cultura tudo chega muito lento a Évora e espero que a nossa candidatura porque é de todos nós é do Alentejo venha também marcar a diferença naquilo que pode ser a identidade e a visibilidade externa deste grande Alentejo porque acho que isso é fundamental mais do que um projeto turístico é a Foracidade Europeia da Cultura tem que ser o passaporte para a internacionalização digamos assim dos nossos produtos materiais e imateriais da nossa identidade do Alentejo mas voltando às questões do emprego eu estou convencida que sem retirar importância a nenhuma delas a questão do emprego de fixação de emprego é absolutamente fundamental por muitas empresas e eu há pouco disse o NER tem uma lista de espera de 20 empresas para se fixar mas muitas vezes as empresas também fazem outras decisões de localização que tem muito a ver com a existência de mão de obra qualificada e é importante que quer o Estado e aqui também alguma responsabilidade das autarquias que podem ter podem ter um pacote de medidas nomeadamente ao nível da habitação social que é da competência das câmaras ao nível da isenção ou da redução ao mínimo do INMI é a competência do Iru a habitação social é a competência do Iru mas as câmaras podem ter e já tiveram também empresas municipais de gestão da habitação e portanto em Montemoro Novo a câmara tem uma série de habitações sociais tem casas que pode fazer habitação social no som da câmara no som do Iru o propriedade do Iru mas não me quero interromper te peço desculpa por interrompção estava a dizer que do ponto de vista da habitação sim sim tenho que laçar a palavra é importante uma estratégia fundamentada para que as pessoas com baixos rendimentos mas as famílias que querem ter mais filhos do que aquilo que tem sido a média possam ter nas suas cidades nos locais onde querem viver uma política que lhes permita ficar aí e também as câmaras fazem subsídios a tantas coisas um cardápio limitado de subsídios podem perfeitamente subsidiar uma renda a uma família que queira ficar no seu território e isso seja um avanço significativo para uma decisão de ficar no Alentejo numa aldeia numa freguesia Doutor João Oliveira Augusto olha algumas das coisas que já fui dizendo anteriormente encaixam agora aqui portanto eu vou dizer apenas aquilo que se acrescenta não vou repetir aquilo que já disse mas queria começar por dizer o seguinte há pouco tempo estive a estudar uma publicação científica que foi feita precisamente sobre estas questões do problema demográfico em Portugal e no Alentejo desde os 1111 até hoje o declínio populacional foi constante com exceção de um pequeníssimo período entre 1975 e 1979 em que houve um acréscimo de população quer por via do aumento da natalidade quer por via do afluxo de outras pessoas que vieram de outras regiões para o Alentejo trabalhar e eu julgo que isso dá um bocado o retrato do problema que temos pela frente mas aponta também um pouco da solução o nosso compromisso eleitoral aquelas 20 medidas que tem dirigem-se todas a esse objetivo de contrariar a desertificação do Alentejo e contrariar a desertificação do Alentejo começando por aquela que é a condição essencial que é a criação de emprego nós podemos ter tudo o resto do melhor boas escolas bons hospitais boas vias de comunicação se não tivermos emprego ninguém cá fica e ninguém para cá vem e a criação de emprego não é preciso inventar a roda nós temos recursos produtivos no distrito temos potencialidades produtivas no distrito que sendo aproveitadas devidamente havendo uma planificação dos investimentos a fazer desse ponto de vista é possível que criem condições não apenas para aqueles que cá vivem encontrem cá emprego e não sejam obrigados a sair mas também para que outros possam vir para a região nós temos alguns exemplos de como isto acontece nas áreas das rochas ornamentais nós temos na nossa lista um jovem que é oriundo Torres Vedras que ficou no distrito a viver porque depois de estudar na Universidade ficou ligado ao setor das rochas ornamentais é um exemplo poderíamos dar muitos outros de gente que veio para o distrito porque encontrou aqui o trabalho e essa é a questão decisiva criar emprego e naturalmente emprego com condições para que as pessoas não tenham que procurar emprego com condições noutros sítios e estas questões dos setores produtivos já há pouco as referi em relação à agricultura ao setor agroindustrial às indústrias de incorporação tecnológica e eu julgo que há aqui um elemento que só queria acrescentar já não vou repetir aquilo que disse um elemento que queria acrescentar que é caracterizador do projeto que nós temos para o distrito nós precisamos de uma economia de base diversificada a economia do Alentejo não pode estar afunilada só num setor porque há um problema nesse setor lá vai a economia por água abaixo nós precisamos ter uma economia diversificada com os vários setores produtivos a desenvolver-se de forma articulada para podermos ter de facto uma perspectiva de crescimento sustentado do emprego e de fixação das populações é preciso medidas de reforço dos serviços públicos isso é essencial o alargamento da rede de serviços públicos de equipamentos sociais quer da resposta à infância e à juventude quer da resposta aos idosos por exemplo a reabertura das estações do CTT que foram encerradas no distrito é absolutamente essencial para garantir condições para que as populações de facto se mantenham e para que possam vir outros medidas que têm que ver com aquilo que já aqui foi dito também do ponto de vista do investimento nos transportes já não vou repetir isso que já foi dito nós precisamos de modernizar o território e as nossas infraestruturas do ponto de vista rodoviário do ponto de vista ferroviário do ponto de vista dos equipamentos coletivos de que necessitamos dos equipamentos de apoio às atividades produtivas nós necessitamos de investimento público que modernize o nosso território e as nossas infraestruturas e precisamos naturalmente do investimento na educação na cultura e na ciência não apenas do ponto de vista do ensino básico e secundário com investimentos na recuperação do parque escolar que está muito carenciado de investimentos e que não foram feitos ao longo dos anos mas também no plano do ensino superior garantindo que a Universidade de Évora seja de facto um polo de criação de conhecimento de transferência de conhecimento e de desenvolvimento das atividades de investigação que sejam essenciais a referenciar quais são aquelas que ainda não existem aquelas que são verdadeiramente inovadoras olha Augusta se quiser eu posso te compor cada uma destas coisas estava aqui tentando fazer uma síntese para não me mandar calar ainda antes deu fazer essa concretização mas olha acrescento-lhe uma outra coisa acrescento-lhe uma outra coisa que ainda há bem pouco tempo esteve presente num debate que houve na CCDR em torno das acessibilidades mas que se coloca em relação às acessibilidades e coloca-se em relação a muitas outras coisas o planeamento do território e do ordenamento do território tem que ser feito de forma a contrariar a população eu ouvi uma coisa naquele debate que me preocupou muito é que o próximo plano de ordenamento regional do Alentejo vai ser feito em função das perspectivas demográficas que há que é em 2030 a gente ter menos de 15% da população e portanto vamos adequar o território ao facto de termos menos de 15% da população se o nosso planeamento estratégico começa a ser feito assim nós estamos a fazer tudo ao contrário nós precisamos que o planeamento estratégico do Alentejo aponte objetivos que sejam para contrariar a quebra de população e não para nos adaptarmos à perda da população estes elementos concretos que eu aqui adiantei são elementos que nós conseguimos de compor num conjunto de propostas muito concretas para não ir muito longe da região onde estamos nós procurámos levar por dentro uma luta que já levava mais de 15 anos em relação à questão da reforma antecipada dos trabalhadores das pedreiras isso vai significar aqui nesta zona do nosso distrito que muitas empresas que laboram neste setor ficam sem uma boa parte da sua mão de obra qualificada precisamos ou não precisamos do investimento na formação profissional na melhoria das condições de trabalho neste setor para garantir que a criação de riqueza não se perde para garantir que os postos de trabalho se mantenham para garantir que o território não se certifica da nossa parte é um exemplo concreto destes elementos que estava a adiantar que posso deixar aqui até como particular adequação ao sítio onde estamos nos tempos em que eu andei na escola uma boa parte dos miúdos da escola andavam de pé de escala mas é isso é preciso inverter essa associação e como é que se inverte essa associação porque se houver um passo de mágica e só se inverte quando houver emprego digno que pague dignamente as pessoas e para que haja emprego digno e como nós não temos num país onde seja o Estado que manda a economia estamos num país de economia de economia de mercado quem cria as empresas são os empresários e os empresários têm a liberdade de se instalar onde querem e instalam-se onde têm melhores condições e essas melhores condições quais são? onde têm melhores acessibilidades rodoviárias onde têm melhores acessibilidades ferroviárias onde têm um melhor sistema de educação desde o pré-primário à universidade onde têm um bom sistema de saúde e é por isso que o Partido Socialista investiu nas acessibilidades rodoviárias está a investir na ferrovia investiu no ensino desde o pré-primário e portanto estamos a criar condições desde pelo menos há 20 ou 30 anos todos e não seja exclusivo do tempo em que o Partido Socialista tem um governo a criar as condições que levem os empresários a instalar-se e que agora isso está felizmente a acontecer ou se eu lembro quando aqui há meia dúzia de anos a Embraer veio para a Évora quando dissemos que estávamos a lutar nós socialistas pela vinda da Embraer ouvimos anedotas a esse respeito e a Embraer está hoje lá tem umas centenas de postos de trabalho e empresas subsidiárias e está a criar um cluster aeronáutico diz-me mas em Mourão qual é o investimento eu estive há dois dias em Mourão estive há dois dias em Mourão na cooperativa agrícola da Granja que tem 20 ou 30 trabalhadores permanentes através de apoios concedidos pelo Ministério da Agricultura transformando um produto de excelência da nossa agricultura que é a vinha onde estamos a investir na aldeia da luz que sei que diz a senhora deputada do PSD a investir no regadito acabamos de requalificar o sistema de rega para que haja condições para que essa agroindústria funcione como existe no outro hoje mesmo durante a tarde eu estive aqui no centro escolar de Redondo que é um centro escolar modelar portanto modelar e vi quando saí na saída das escolas os meus pais nos seus carros iremos buscar os filhos vi os transportes da Câmara do Redondo que levam as crianças para as aldeias portanto isto é o que o Estado compete fazer para que a partir daí o investimento privado ainda hoje há alguém que dizia olha visitei hoje uma outra adega Nossa Senhora de Machede um outro grande investimento também financiado pelo Ministério da Agricultura na casa Alexandre Relva que tem 40 postos de trabalho ali e ele dizia-me o empresário dizia-me que tem dificuldade em encontrar mão de obra e dizia-me que paga segundo me transmitiu e não estou com ter nenhuma inconfidência isto foi dito num grupo portanto paga acima dos 800 euros por mês e comparava as condições de vida em São Miguel de Machede para uma pessoa que ganha 800 euros ou para quem ganha 800 euros na periferia de Lisboa que tem de pagar transportes que tem casa mais cara portanto há já algumas condições ainda visitei recentemente uma empresa na periferia de Évora em que um autocarro vai todos os dias por cá pessoal trabalhando a Setúbal porque aqui não há ainda porquê? ou seja, talvez porque a política de habitação em Évora seja muito cara o acesso à habitação é muito caro em Évora portanto há o Estado que compete resolver os problemas das acessibilidades do ensino do sistema de saúde de habitação criar boas condições para que os empresários se instalem porque eles instalar-se se tiverem boas condições para se instalar porque obviamente eles só se instalarão se dirá benefício dessa mesma instalação tem muita razão mas temos então que concluir que se eles não se instalam aqui é porque eles não se instalam em Embraer está a Londres em Embraer são muito poucos são muito poucos as unidades que eu acabei de falar eu dei exemplos concretos da empresa uma ou duas em cada conselho ou seja, não foi possível criar mais mas é isso que nós estamos a fazer até qual é a sua solução já agora qual é qual é a sua se fosse António Costa como é que resolviu o problema em quatro anos como António Costa tem referido que tem beneficiado e que tem tido uma folga orçamental ela não foi investida no interesse a folga orçamental o programa nacional de investimentos a folga orçamental a senhora candidata desculpe não trouxe nada a folga orçamental ao nível do investimento quando o PS e eu estava lá na Assembleia nesse dia quando o PS anunciou o seu programa no governo através do primeiro do ministro Mário Centeno sobre as nossas criativas de petra-vergadura sabe o que é que aconteceu à bancada à primeira linha da direita era o senhor doutor Passos Coelho o então líder parlamentar Montenegro e o doutor Portas a rirem a gargalhada a rirem a gargalhada e depois o doutor Passos Coelho disse nessa altura se esta solução governativa produzisse resultados e fosse durável que eu 4 anos depois votava naquilo a que chamaram a gerindo deve ser por isso porque o doutor Passos Coelho até agora ainda não apareceu na campanha eleitoral eu registro eu registro que não se esqueceu de Passos Coelho com esse voto é que ele conseguiu a folga com a qual o PS depois andou aí a enganar as pessoas e a dar mais 10 euros ao final do mês e portanto ainda bem que se lembra do Passos Coelho nós demos 10 euros em anão das pessoas e os senhores tiraram tiraram as reformas tiraram as pensões tiraram os 10% indiretos tiraram os 10% foram cobrar 50 euros deram 10 e cobraram 50 a senhora é representante do PSD no roubo das pensões aqui no distrito ainda bem que essa medalha não é por fim da dela e agora o Sinaldo Oliveira também não pode é por fim que o Serviço Nacional de Saúde chegou ao Estado bem que chegou com o calcionamento da CDU a senhora é que o Sinaldo esquece disso e as pessoas que vão às urgências de Évora também não se esquecem que sim nem do desinvestimento público deste governo Dr. Bruno Martins sim relativamente a esta questão ainda bem que ninguém se esquece Passos Coelho estou totalmente de acordo ainda bem que ninguém se esquece de Passos Coelho e de Falfortas e da estratégia de empobrecimento que fizeram a país depois que vocês quiseram que ele deixou subjugado sem qualquer investimento sem qualquer proteção do trabalho com intervenção da Troika Bruno não podes esquecer isso podes dizer o que quiser foi a própria Troika a dizer que Passos Coelho ia mais a longe da Troika e Passos Coelho assumiu isso como o seu programa vai gastar o seu tempo e vai depois dizer que fica a meio do Pazes Coelho ainda bem foi aqui dito que o bloco era contra a iniciativa privada não o bloco é a favor de um Estado que seja forte e que puxe pela iniciativa privada porque aquilo que a nossa história nos demonstra em alguns momentos é que quanto mais investimento público mais a iniciativa privada vem isso é clarinho como a água as pessoas fugiram do interior para o litoral porque havia mais investimento público no litoral do que no interior e portanto foi aí que se fixou obviamente a iniciativa privada e portanto precisamos de obviamente de mais emprego e é o investimento público que puxa pelo emprego deste país que depois a iniciativa privada vem sempre atrás e acho muito bem que venha atrás porque ela faz falta e portanto potenciar este investimento público por um lado implica proteger os direitos do trabalho proteger os direitos de quem cá trabalha de aumentar os seus salários as suas condições de vida e por outro lado dar às pessoas os serviços públicos necessários e não entrar na pescadinha de rabo da boca que é há despovoamento fechamos serviços públicos fechamos serviços públicos há mais despovoamento e continuamos num país cada vez mais a várias velocidades e portanto um programa de reabertura gradual de serviços públicos que foram encerrados CTT tribunais várias escolas é importante por outro lado é importante que as pessoas tenham condições para as suas crianças no distrito de Évora quais são os por exemplo os tribunais que foram encerrados no distrito de Évora não existe foi reaberto foi reaberto foi reaberto mas Portel foi reaberto foi reaberto foi reaberto foi reaberto foi reaberto ficou a reaberto esquecido ficará para a próxima legislatura temos que continuar não podemos fazer tudo de uma vez esperemos que sim também precisamos dar mais condições e não viver num país de rácios e de folhas de Excel não viver num país em que alguns conselhos por terem menos habitantes não possam ter uma escola aberta por causa de alguns quaisquer rácios ou de alguns quaisquer folhas de Excel que não permitam que as pessoas possam ter os seus filhos na escola pública e em relação às pequenas e médias empresas de facto elas necessitam de apoio e por isso é que precisamos de uma banca pública que esteja ao serviço também das pequenas e médias empresas porque quem paga manda e o Estado já pagou muito à banca para não mandar no investimento que a banca faz neste país em 10 anos foram 23.800 milhões de euros e portanto ter uma banca ao serviço da economia é essencial e isso será obviamente folcral para o interior por outro lado acho que devemos ter um distrito falou-se aqui muito das políticas de natalidade totalmente de acordo não vou falar mais sobre isso porque estou de acordo mas devemos ter um distrito que esteja aberto a imigrantes nós temos tido imigrantes a querer vir trabalhar para cá há quem chame neste momento ao Alentejo Eldorado temos tido pessoas imigrantes que querem vir para cá trabalhar e que em muitos setores muitos setores da economia nomeadamente da agricultura são explorados são explorados e portanto necessitamos dar mais condições a estas pessoas que vêm para cá trabalhar para se poderem fixar e quando refere que são explorados a contratos de trabalho o problema é que eles nem se pensavam legais não é como viram nas notícias muitas vezes o CERF teve que atuar no Baixo Alentejo como se sabe e portanto necessitamos dar mais condições a estas pessoas para poderem fixar por essa notícia que eu me fero exatamente isto daqui será um papel de instituições não e pescamos é obviamente e as pessoas fazem conta é um problema de políticas depois do que fazer com aquelas pessoas se queremos fixá-las ou não ou se queremos mandá-las embora de volta para as suas terras ou se achamos que elas são bem valiosas para o nosso território e eu considero que sim que todas as pessoas que querem fixar-se no nosso território são valiosas isto se dá tanto às regras do território naturalmente às leis às leis do nosso país e portanto acho que o Estado deve ser o primeiro a fazer cumprir as leis em todas as áreas temos felizmente excelentes exemplos de boa temos temos o litoral além de jane por exemplo é onde o fenômeno tem maior expressão portanto iam dar belíssimos exemplos de convivência sem nenhum problema claro em territórios do interior do país onde existe maior desenvolvimento e apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à habitação como resposta às assimetrias territoriais que existem em Portugal isto é como está escrito a medida de 1957 isto é importante para a questão da habitação isto foi aqui referido por todos ou seja a questão da importância de as pessoas terem uma casa digna ou de viver as pessoas terem emprego também temos aqui uma medida que fala especificamente de fomentar o teletrabalho porque como muitas pessoas muitas vezes eu falo do meu caso pessoal que sou tradutor eu posso estar em qualquer local a trabalhar desde que tenha condições a termos de acesso à internet o meu tipo de trabalho pode ser feito em qualquer sítio e eu gostava de fazer um tomor ou novo mas neste momento não tenho ainda condições porque não há acesso à internet no sítio onde estou portanto é pena e por isso vejo-me obrigado a estar entre o monitor no hornovo isso tudo bom antes sempre não vai e vem porque pronto gostava de estar mais tempo é muito pronto que é um fixar em muito no hornovo não posso porque neste momento não tenho as condições para trabalhar lá mas é uma vontade portanto porquê porque a qualidade de vida de quem se muda para uma região em que não tem todo o trânsito que tem as grandes metrófonos e tudo mais é uma completamente diferente e as pessoas saberem que esta qualidade de vida existe no Alentejo é importante porque basta criar as condições que todos tinham aqui excelentes ideias e propostas e todos pareciam estar a arrumar no mesmo sítio vamos a tentar perceber que de facto é preciso criar essas condições a sério para as pessoas em termos de fomento e incentivar as empresas a fomentarem o teletrabalho no próprio estado a fomentar o teletrabalho porque não é preciso as pessoas estarem a ficar muitas vezes horas num serviço em que ficam todas as paradas a olhar para nada porque naquele dia não precisam de deslocação ou seja até para o ambiente isto seria bom depois temos aqui outras questões que têm a ver com a população mas eu gostaria só de perguntar a Augusta uma coisa vamos ainda é aqui quem faz a pergunta vamos ainda só para saber se foco um ponto específico que tem a ver com esta questão do desplegamento ou não que tem a ver com se vamos ainda abordar a questão da democracia e da da democracia e das suas medidas não, não, não em qualquer uma das medidas porque se não houvesse se não falássemos se não falássemos em democracia nem sequer lhe perguntava assim quais eram as medidas que tinha para o distrito ou seja de darmos mais voz às pessoas porque nós temos uma proposta concreta que diz respeito à alteração do sistema eleitoral porque a população neste momento do distrito como o de Évora tem apenas a possibilidade de eleger três deputados Porto Alegre apenas dois pois é o nosso método é o nosso método mas devia de ser provávelmente nós temos aqui um problema porque é o seguinte nós temos também há território para Jardim e aí somos sim e é o seguinte nós temos em Portugal um problema que é o seguinte a cada eleição desde 75 mais ou menos meio milhão de votos mas se for eleito portanto o que está a falar é que são propostas para apresentar é uma das propostas concreta que temos que é assim há cerca de meio milhão de votos nas últimas pessoas foram mais de meio milhão de votos de pessoas que votaram em partidos são votos válidos não são votos que são colocados em nulos ou brancos são votos válidos em partidos e mais de meio milhão foram pura e simplesmente ignorados na conversão de votos em mandatos são 10% a nível do país a nível do Alentejo são percentagens superiores de 24 17 e tudo mais ou seja isso chegou a haver eleições aqui em Porto Alegre em que 40% do voto que a população fez não foi convertido em mandatos deputados e isto é o problema das pessoas que depois não têm voz porque não têm representantes que estejam lá por elas ou seja foi o que aconteceu em Porto Alegre há uns anos quando o PS elegeu os dois deputados por Porto Alegre estamos a desviar do tema eu só queria saber porque a questão do despovimento muitas vezes as pessoas não estão a sair o PAN acredita que se tiverem mais representantes na Assembleia da República poderão fixar mais pessoas no Alentejo não é ao tema só por a questão do despovimento as pessoas não vão para alguns locais porque também sentem já falei com algumas pessoas que dizem que epá pois mas eu ali a minha opinião não vai contar muito porque tenho uma ideia diferente no fundo ou seja porquê concorda com a minha análise que de facto as pessoas não se sentem representadas aqui e não não se fixam aqui e por isso a questão é essa ou seja porque depois nós temos uma questão só para terminar para que se possa perceber a nossa proposta concretamente o que diz é o seguinte neste momento eu vou a Alentejo 3 em Peja 3 em Évora 2 em Porto Alegre com a mudança que nós propomos o Alentejo como um todo porque é a mudança que propomos passaria a LG que diz eu tenho que passar ao Paulo para que me fale de facto das medidas da fixação de pessoas eu fui eu que comecei mas devo ter falado todos os tempos eu vou fazer aqui uma nota muito rápida é que tenho estado tão calado eu tenho estado tão calado parece que nem falei portanto faz de culpa é que não falei não há aqui uma questão merece mais tarde merece pelo pouco falei obviamente eu acho que as medidas foram aqui todas ditas de facto elas têm razão de ser o emprego é a principal fixação de pessoas e há aqui o João mas há aqui uma coisa que para mim é completamente transversal nisto é que ou nós temos um estatuto fiscal realmente atrativo e essa é uma das lutas e uma das grandes vontades que o CDS tem ou a coisa não funciona nós temos que atrair quer as pessoas quer as empresas a virem para aqui pronto e portanto isso é o grande coisa e queria só fazer uma pergunta aqui vamos ter que terminar Paulo Pessoa mas não posso só rapidamente eu por acaso todas as cooperativas que o senhor falou e quando fui à da Granja Mourão houve ali uma questão que me foi levantada eles neste momento estão com déficit de produção de vinha porque não é permitido ter mais vinha naquela região o senhor deve conhecer as regras da União Europeia como sabe na União Europeia a dito a que nós pertencemos e cujas regras temos que cumprir a vinha está limitada é a única cultura que está condicionada não é possível aumentar a área só podemos aumentar 1% da nossa área de vinha que rondou os 200 mil hectares portanto cerca de 2 mil hectares por ano o que é feito em negociação com os diferentes CVRs e dever que este ano dos cerca dos 2 mil hectares o Alentejo recebeu cerca de metade portanto é uma questão que não depende do governo mas a União Europeia também não tem esta medida por acaso porque se libertássemos a produção de vinha a produção aumentava de tal ordem e os preços vinham por aí abaixo e lançavam o século uma ruína não é mas é a única cultura limitada e acho que é muito bem ser limitada porque queremos manter o nível de preços remunerador para os produtores começando pela ferrovia depois de todas as vicissitudes relativamente agora só tenho um minutinho porque temos o trajeto por Évora que felizmente o movimento de cidadãos e também o PSD conseguimos inverter e deslocar da pior solução possível não era aquela que nós queríamos mas ainda assim melhor do que a inicial temos dois problemas ainda um porque não sabemos se afinal o convóio vai parar ou não no nosso território do ponto de vista das mercadorias vai ser feito o estudo foi isso que foi ensinado foi um protocolo para a viabilização económica desse 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 local por outro lado e portanto não está garantido a questão dos passageiros também não está garantido quanto ao hospital nós já vimos várias pedras vários lançamentos ao longo dos anos e portanto num concurso público internacional muita coisa pode acontecer e está lançado mas não está acabado portanto esta continua a ser uma bandeira a história do governo na semana passada creio que a assembleia da república emitiu o parecer de que foi provada a proposta apresentada pelo cdu por unanimidade exatamente mas nessa altura também nós já tínhamos os filhetes na rua não é? não sei não disse a semana passada foi votada dia 15 de julho agora disse a semana passada foi publicada a semana passada da república mas foi votada dia 15 de julho deixa-me só introduzir aqui eu vi que me tinha passado naquele pacote queria fazer das medidas transversais transversal a todas as candidaturas e passou-me mas vou ainda rectificar a questão da faculdade de medicina quando da construção do novo hospital a rádio campanária entrevistou a reitora a doutora a Ana certamente todos ouviram a entrevista em que ela diz que isto não é uma decisão política pronto eu peço desculpa e diz bem muito bem peço desculpa doutora Soria pode ser é evidente que a universidade é fundamental nesta estratégia mas a universidade também é financiada que eu saiba pelo orçamento de Estado e nessa medida a decisão do orçamento de Estado também é portanto não mas é muito bem mas o Estado também tem e se politicamente se entender o governo o futuro governo não é entender que isso é determinante para a região não vejo sequer como é que a reitora dirá que não até porque já se comprometeu até publicamente em estudar de forma muito positiva o processo e portanto a universidade recebe dinheiro público parece-me amigo posso agora na sequência na sequência vocês já me estão a paralhar mas vá já estamos a terminar sobre duas coisas primeiro sobre a questão da ferrovia o PSD continua a falar na paragem dos comboios e eu acho que isto é pronto isto significa não conseguir aprender com os erros os comboios já vão parar de qualquer maneira os comboios que vêm de Sines para Elvas vão parar no distrito há pelo menos três paragens técnicas a gente precisa que eles possam carregar pessoas e passageiros mas é disso que eu estou a falar João não estáis se eu tenho que falar de uma questão complexa em 30 segundos é evidência a gente já teve que discutir na Assembleia da República iniciativas do PSD feitas completamente dos pés para o ar com a conversa das paragens paragens de comboios nós já vamos ter aliás aqui no Landroal temos uma estação técnica como isso se chama que é para os comboios poderem parar enquanto passam outros que se cruzam com eles a gente precisa de investimento para que os comboios parem e possam carregar pessoas e mercadorias e esse investimento tem que ser feito para além disso tem que ser feita outra coisa o que na Augusta diz mas o estudo está a ser feito para a paragem deixa-me concluir o investimento já vai ter feito porque é que faz sentido que esta seja uma proposta porque o investimento que está a ser feito prevê a ligação se nos caia é óbvio que os carros isto é como as autostradas as autostradas quando são feitas circulam lá os automóveis todos que se querem nos carrinhos que vão ser assentados os comboios também podem ser de mercadorias ou de passageiros podem parar mais ou menos em função das condições que haja para isso é preciso fazer esse investimento já foram de resto aprovadas as resoluções na Assembleia da República também por unanimidade que resultavam propostas várias entre quais duas propostas da CDU que se referiam quer à questão dos passageiros quer à questão das mercadorias que envolviam também sim de uma esquerda e do PSD que envolviam também uma componente na proposta da CDU era o aproveitamento dos recursos que há no distrito também para a construção olha aqui onde estamos as comboias das pedreiras podem servir de base ao balastro das linhas que vão ser construídas agora é preciso fazer e foi isso que foi foi aprovado e portanto esperemos que aquele compromisso político que se conseguiu nesta legislatura em relação a estas questões seja cumprido pelo próximo governo independentemente que ele seja mas tem que ser propostas mas elas já estão aprovadas tem que ser propostas porque elas ainda não estão inscritas não estão decididas particularmente esta questão do investimento aqui na zona dos mármores em estações de passageiros e cais de mercadorias elas não estão decididas está a ser feito um estudo pela IP foram há pouco que não aprovado não, não, não vai ser feito um estudo aquilo que foi feito e anunciado tem que ver com o troço da ligação internacional estas questões em concreto não estão decididas há um estudo da IP para identificar a localização dos cais de mercadorias e de estações de passageiros aqui na zona dos mármores que tem que ser concluído e decidido e portanto é preciso que estas propostas apareçam e eu diria que esta questão tem uma questão que se liga com o hospital até a gente ter a obra feita é melhor não confiarmos que ela é nunca feita nós temos ali à entrada de Évora nós temos ali à entrada de Évora os escombros do IP2 com uma obra lançada que teve oito anos parada sem se lhe pegar com coisas a apodrecer com estruturas a apodrecer com estruturas a apodrecer porque estou perdendo para concluir em relação ao hospital não é tempo quer ser isso eu também não fiz agora temos deixa-me lá terminar com a questão do hospital o hospital o problema do hospital é o mesmo problema temos terminado há 20 anos que esta questão vai sendo adiada esta legislatura pela primeira vez foi possível na Assembleia da República haver condições para que se tomassem decisões e a CDU também propôs em 2016 a resolução que deu início a esse processo para que se assumisse o compromisso político com a construção do hospital o governo chegou a definir um calendário para que o concurso fosse lançado em setembro de 2017 em setembro de 2017 nós chegámos à situação em que o concurso só foi lançado em agosto porque é que nós dizemos que tem que se continuar a atar para isso porque depois de concluído o concurso tem que se garantir a adjudicação da obra daí a proposta que nós apresentámos e que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República em julho e que só agora foi publicada em agosto e a questão do curso e a questão do curso de medicina não é uma questão nova ela desde 2002 que é discutida com posições relativamente claras na região e é praticamente unânime na região eu acho que é até unânime na região a ideia da criação do curso de medicina agora essa decisão é uma decisão da Universidade de Évora qual é o compromisso que a CDU assume qual é o compromisso que a CDU assume é de naturalmente procurar criar condições políticas para que o curso exista e para que haja condições para isso nomeadamente na articulação que tem que ser feita entre o Ministério da Saúde e o Instituto Superior e a Ordem dos Médicos para garantir condições para a formação mas eu disse o Ministério do Instituto Superior da Saúde e Ordem dos Médicos mas deixe-me com isto a luz em última instância a autonomia da Universidade se a Universidade decidiu que não quer o curso isso pode ficar comprometido felizmente não se coloquei esse problema porque a reitora já assumiu que esse é uma objetiva não é uma decisão política vai ser porque a reitora também é favorável a esta decisão mas o que é que tem a ver o facto dos políticos fazerem essa proposta ao ser feito e a reitora concordar que ali deve haver uma faculdade de medicina tem que se criar condições para isso porque aliás a primeira é a construção do hospital os vossos acompanhantes a esta hora estão a gritar pelo jantar e nós os nossos ouvidos também mas eu queria só concluir o que eu acho que tinham de ser eu estou muito satisfeito por verificar que quer quanto à ferrovia quer quanto ao hospital central quer quanto à faculdade de medicina haver uma aparente unanimidade por isso é que eu disse que só com pequenas diferenças é que uns reclamam e outros fazem a diferença é essa porque como cálculo só foi lançado o concurso depois de estar garantido o financiamento e só se garantiu o financiamento e só se garantiu o financiamento depois de uma criteriosa gestão dos dinheiros públicos mas eu compreendo o ceticismo da doutora Sânia é que o PSD cumpriu prometeu tantas coisas que nunca cumpriu que agora tem dúvidas que os outros continuem a cumprir aquilo que prometem mas faça excelência também não é? não 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 encontrará uma única coisa que tivesse constado de um programa eleitoral por menos das vezes é que eu fui candidato que não tivesse sido executado mesmo aquelas que pareciam impossíveis mesmo aquelas que pareciam impossíveis mas para lhe dizer que ainda voltando à questão do curso de medicina todos nós queremos um curso de medicina mas para que haja um curso de medicina primeiro é preciso que haja um hospital eu segundo é preciso que o hospital esteja devidamente apetechado do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano e terceiro é preciso isto está garantido ouça eu acho que todos temos de continuar a votar por isso o projeto como está definido garanta as condições para a formação de medicina certo mas o que eu estou a dizer é que ganhamos tivemos uma grande conquista que foi garantir os meios financeiros o projeto o lançamento do concurso que é irreversível do hospital agora o hospital a componente humana os médicos os enfermeiros os auxiliares os especialistas porque é preciso que eles queiram vir também para a Évora ninguém vai abrir um hospital desta dimensão ainda por cima que possam estar em condições de ter uma componente universitária implica que pessoas com alto gabarito independentemente de Lisboa estar relativamente perto de Évora podem ir e vir mas também não é isso que queremos mas quem vai decidir quando todas essas condições estiverem verificadas se é ou não não é a reitora da Universidade de Évora não é o Ministro da Saúde nem o Ministro da Ciência é uma entidade independente que existe e para a qual decidir favoravelmente é necessário sejam aportados todos os critérios que podem conduzir a essa decisão e acho que é isso que nos deve mover a todos para que essas condições sejam criadas e elas passam pela atratividade por parte da Universidade por parte do hospital para as pessoas com o respectivo currículo e a respectiva capacidade formativa para que esta realidade possa ocorrer para concluir e relativamente à ferrovia também a doutora Sónia não deixa de ser curioso ver a que representante do partido que mais diabolizou o TGV e o transporte de passageiros de Lisboa a Espanha que foi o PSD fizeram tudo e mais alguma coisa para diabolizar diabolizar era quase proibido falar de TGV agora esteja preocupada com o transporte de passageiros mas é óbvio que a linha que vai ser construída que está a ser construída é uma linha que permita a alta velocidade para transporte de passageiros e o que nós queremos é a linha o que nós temos é os apiadeiros aqueles que estão certos tecnicamente a ser discutidos como se há uma plataforma prevista ou será em vendas novas ou não por sairão naturalmente eu farei o que tiver ao meu alcance para que sejam vendas novas está uma estação em Évora que está previsto e é uma estação de passageiros e também de mercadorias vamos ver com que configuração e a terceira aqui no Alandrual portanto eu gostaria que em todas elas quer a componente de passageiros quer a componente de mercadorias estivesse contemplada mas essas vão ser decisões técnicas que são a ter trabalhadas mas sobre as quais os políticos decidirão vou lançar esse não sou daqueles que vem aí o diabo e agora esta obra vai parar porque o governo é uma Alandrual até porque não sei quem é que vai ser o próximo governo se alguém já sabe quem é que vai ser o próximo governo não sei bem qual é a configuração do próximo governo se for do Dr. Rui pode querer para porque sempre que o PS deixe-se ao governo para o Alqueda para o IP2 para o hospital porque ainda há dois dias o Rui Rio teve em Évora e disse exatamente o contrário o que eu não teve atentos aos notícias a história do PSD não ouveu na muita favor dele é importante garantir que o Hospital Central do Anteste tenha todas as condições obviamente para acolher e para ser um polo universitário e que tenha condições para formar especialistas que é algo extremamente importante e acho que há ainda algumas coisas para decidir nomeadamente aquilo que são as infraestruturas a construção das infraestruturas que estão à volta do hospital que são que só supostamente da Câmara de Évora e que eu tenho muitas dúvidas se deve ser chutado para os municípios este tipo de investimentos como eles estão é o que está realmente tenho muitas dúvidas e acho que devíamos todos pensar seriamente se é justo para as câmaras para os municípios investimentos isso é excluída nós sabemos como é que estão como é que são as coisas espero que não seja por aí que se coloque em causa o investimento espero que o próximo governo tenha seriedade é o que está previsto na lei e não vi a Câmara de Évora a Câmara de Évora escusar essa responsabilidade não há nenhum documento assinado onde isto esteja escrito houve algumas afirmações e em relação ao Hospital do Central de Alentejo só mais uma nota eu refuto como comecei também a cabo refuto qualquer tentativa de eu sou maior do que o outro eu tive que chumbar uma moção na Assembleia Municipal de Évora da CDU é dizer que foi graças à ação exclusiva da CDU que o hospital avançou eu julgo que é preciso ter prudência e haver algum bom senso de haver de respeitar aquilo que foi o esforço foi faça a CDU que encargou o pierre na Assembleia da República nos últimos tomara que temos sido acompanhados basta olhar para as iniciativas que foram também fizemos para o governo basta olhar para as iniciativas que foram qualquer dia o governo tem que pedir desculpa tem que pedir desculpa por ter tomado a decisão desculpa lá afinal os dois candidatos precisavam mesmo tomar balanço em relação à ligação SINES-Evora Caia desde a primeira hora vários partidos alertaram para esta questão da necessidade de inscrever desde o início a questão do transporte dos passageiros e a existência de plataformas logísticas que servissem o distrito que estão a ser estudadas que é obviamente tem uma questão de avaliação técnica mas que tem uma questão de avaliação política e decisão política fundamental considera que o governo ainda vai a tempo em retificar a questão da ferrovia e a questão das plataformas se está a ser estudado vai a tempo assim haja vontade política Luís Luís Teixeira do PAN sim no meio destas questões todas neste momento estamos a falar especificamente da questão da ferrovia e da questão do hospital e também ainda da faculdade de medicina é que temos que empacuzar já aqui assuntos porque vamos muito para lá da hora já se percebeu que há aqui uma grande como diz Augusta já há aqui um entendimento em relação a estas matérias em relação a questão especificamente da ferrovia para não estar aqui a ficarmos muito tempo a ferrovia foi muito falada aqui na questão de Sinskaya e há aqui uma questão que é por onde é que é feito o percurso e aqui a questão que preocupa o PAN que pensa no Alentejo neste caso como um todo é a questão de que por onde é que passam os caminhos ou seja em termos de Sins no que diz respeito às mercadorias há neste momento a televisão de fazer uma linha por Grândula Norte Sins, Grândula Norte e isso vai passar pela serra vai foral vai passar por áreas de reserva ou seja temos aqui uma vontade de fazer uma linha que vai destruir uma série de património natural quando uma linha que fizesse a ligação de Hermidas para Beja e reativasse a linha do Alentejo que vai passar por vida nova de Baronia e depois vinha aqui ter a Évora era capaz de ser uma solução muito melhor ou seja reativávamos a linha do Alentejo ali e fazíamos uma ligação fácil de fazer porque esta é direito entre Hermidas e Beja conseguia-se ali é possível duplicar a linha na zona entre Sins e Hermidas não é preciso fazer a questão de Grândula Norte Grândula Norte é uma coisa que poderá pode perfeitamente ser aqui parada tentada a ser travada por causa das questões ambientais e é muito bom que assim seja que aquilo não avance por este motivo é bom pensarmos também no plano mais global e pensarmos nos caminhos e nos trajetos é importante fazer isto até porque uma linha que fosse Beja Évora poderia fazer com que as ligações entre estas duas capitais do Alentejo fossem muito maiores com duas paragens uma em Cuba e uma em Vila Nova da Baronia por exemplo que permitisse fazer esta ligação Muito breve e não esgotando sequer o meu tempo fiquei entretido em ver esta discussão de quem são os louros porque toda a gente aqui reivindica louros e punindo distribuiu acho que com certeza acho que estes são pontos fulcrais e de interesse que também já falámos obviamente que a linha Sinescaia é fundamental fico contente de saber aqui que estão coisas mais avançadas e onde vão ser os cais também espero que este estudo de impacto diga qual é o melhor sítio e se transportarem passageiros e cargas fantástico quanto ao hospital e à universidade obviamente que é importante haver vontade da parte da universidade o curso não pode existir sem o novo hospital então espero que estas coisas não parem eu acho isso chico eu não sei às vezes isto são mesmo etapas processuais ou se o anúncio e a definição das coisas nos timings muito pré-eleitorais são estratégicos eu acho que podem ser acho que podem ser mas eu aqui falo sem maldade nenhuma agora independentemente de tudo eu fico contento que eles aconteçam e espero que não parem nem abrandem porque obviamente que tive na universidade ativo no hospital o interesse é comum portanto sei que há tutela do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência mas eu queria dizer sim da Ministério da Ciência Viva e portanto independentemente isto há a tal comissão que faz a avaliação mas eu estou convencido que tudo isto será fazível espero que sim à vontade de todos seja o hospital esteja o hospital rapidamente de pé e que não pare ok Dr. Luís Capolas Santos 30 segundos para portanto dizer ao eleitor porque deve votar no Partido Socialista os eleitores do Distrito de Évora conhecem-nos sabem que sempre que o PS esteve no governo o Alentejo avançou sempre que a direita esteve no governo o Alentejo regrediu foi assim com o Alqueva que a direita suspendeu foi assim com o Hospital do Patrocínio que adiou sucessivamente foi assim com muitas outras aspirações do Distrito que durante anos e anos tiveram obiadas como foi a Barragem dos Minutos como foi o Hospital Central foi assim com o IP2 que estavam obras em curso e que mandou parar foi assim com o TGV que pagando indemnizações milionárias às empresas a que já tinham sido dedicada a obra ficámos sem obra e sem dinheiro e portanto votar no PSD em Évora é um risco que os alentejanos seguramente não correm não podem correr foi além disso o partido que retirou as pensões aos reformados foi o partido que retirou salários que reduziu salários que tirou o décimo terceiro mês que tirou o subsídio de férias aos alentejanos e por isso nós sempre prometemos e o que prometemos cumprimos é isso que iremos fazer na próxima legislatura os eleitores do TGV podem continuar a confiar em nós porque que a melhor penhor que damos da nossa credibilidade é aquilo que temos feito no passado é elegir os deputados do Distrito de Évora aquilo que as pessoas vão fazer no próximo domingo é escolher de facto os três deputados que vão representar o Distrito nos próximos quatro anos e é importante que essa escolha seja feita com confiança e de forma que sirva os interesses dos trabalhadores das populações do Distrito de Évora e nós estamos convencidos que pelo trabalho feito pela CDU pela forma como cumprimos os compromissos que assumimos pela forma como nos últimos quatro anos cumprimos os compromissos que assumimos em 2015 pelo trabalho reconhecido que as pessoas identificam falámos hoje aqui de muitas questões concretas eu não quis trazer para aqui os números todos das iniciativas que apresentámos na Assembleia da República correspondendo mas aquelas todas que nós já apresentámos já dava um novo programa eleitoral porque de facto a CDU tem trabalho feito em prol do Distrito em prol das populações em prol dos trabalhadores do Alentejo e de facto é o voto na CDU que melhor corresponde aos interesses dos trabalhadores e das populações e ao desenvolvimento do Distrito e que melhor pode contribuir para que o futuro seja de avanço em relação às conquistas que se avançaram nos últimos quatro anos e não de retrocesso Vejam no PSD são votos num governo de esquerda e da geringonça só o PSD é uma alternativa séria ao desgoverno a que temos assistido sobretudo no interior do país apela a todos os eleitores para concentrarem os seus votos no PSD incluindo aqueles que votaram PS mas que não apoiam um PS governado pelo Partido Comunista uma palavra especial para o eleitorado de direita dizendo que é tempo de votar e de manter a palavra do PSD e a voz do PSD na Assembleia da República porque é a última alternativa para eleger deputados em época só a vitória do PSD garante a mudança deste governo e portanto a todos aqueles que têm ficado em casa peço-vos façam a diferença e votem no PSD a esta hora não é? votar no CDS é um voto no empenho e na dedicação a ver uma maioria de esquerda é um risco para o país corremos o risco de decisões catastróficas e portanto apelo ao voto no CDS e dia 6 de outubro é isso peço é o seguinte nos últimos 4 anos o PAN teve um deputado na Assembleia e um deputado incomodou muita gente viu-se pelo trabalho feito do André Silva que foi foi bastante elogiado por várias pessoas e portanto a importância desta eleição para o PAN é que podemos reforçar e ter um grupo parlamentar especificamente aqui no distrito de Évora sabemos que é uma eleição complicada tendo em conta que são apenas três deputados mas o que queremos dizer a todos aqueles que acham que não se devem em nenhum dos partidos que têm mais hipóteses de conseguir eleger estes três deputados que uma das propostas e era aquilo que tinha de pouco queria dizer que o PAN vai levar é esta questão da alteração para que o Alentejo possa passar como um todo porque existe neste momento uma região administrativa que é das noticidades que é o Regente do Alentejo e devo lembrar que já não existe neste momento governos civis portanto a unidade em que o Estado se está a fazer representar nos territórios é através das CCDs e como tal só para explicar a questão e como tal seria importante mudarmos o sistema para que faça muito mais sentido as populações votarem para a unidade geográfica que corresponde àquilo que é o serviço de desconcentração do Estado portanto porque outras podem passar a eleger 15 deputados e não apenas os 8 atuais e é por isso que apelamos que é uma questão que o governo poderá levar ao problema muito obrigado nos últimos anos e à memória do trabalho que o Bloco de Esquerda demonstrou por todo o país e que demonstrou que nenhum eleito do Bloco de Esquerda desiste da nossa gente da gente que trabalha da gente que trabalhou toda uma vida da gente que constrói de facto este país que é a gente que trabalha que trabalhou toda uma vida e portanto ficou claro nestes 4 anos que a disputa a verdadeira disputa destas eleições faz-se à esquerda e é à esquerda que se vão criar com certeza condições ou não para a continuação de um processo de desenvolvimento do país ou de um processo de estagnação e portanto o meu apelo é que à esquerda se quem se encontre soluções e já que se elegem 3 deputados no distrito de Débora que bonito era haver uma geringuação de cada partido de esquerda nas próximas eleições de 6 de outubro já não posso contrapor de qualquer das formas muito obrigada a todos os candidatos desejo-vos a melhor sorte portanto e que ganhe de facto aqueles que as pessoas considerarem que enfim que tenha o melhor programa as melhores medidas para o desenvolvimento com o facto dos votantes nestas eleições de dia 6 de outubro isso é a maior vitória para os portugueses isto é a maior vitória para cada um de nós muito obrigada por terem vindo terem vindo terem vindo terem vindo terem vindo